O que me trouxe para a Austrália? Eu vim fugida. Eu vim fugida, não sabia o que eu queria, não sabia de nada. Falei, vou para o lugar mais distante que for possível. Ficar longe das pessoas que eu conheço. E aí, eu sinto que aqui foi a minha chance de realmente recomeçar, assim, praticamente... A gente nunca recomeça do zero, mas foi... Foi recomeçar em um lugar que ninguém me conhece. Eu posso me descobrir sem ter que atender expectativas, né? E não só a expectativa que os outros colocam, mas é que a gente coloca de ter que entregar, né? Para o mundo, né? Por todas as cobranças que a gente coloca. Então, cheguei aqui em 2016 e eu tomei uma decisão, Dani. Quando eu cheguei aqui, eu falei... Eu vou fazer o melhor que eu puder, independente da circunstância. E eu não volto para o Brasil enquanto eu não tiver orgulho do que eu estiver fazendo. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com uma convidada muito especial. Ela aqui é de Curitiba. Ela ajuda outras mulheres a alcançarem o seu potencial. A professora de mais de 3.500 mulheres. Muito elegante e inspiradora. Muito obrigada. Fernanda Gazal. Obrigada, Dani. Estou muito feliz em estar aqui. Gente, que introdução foi essa? Está me vendendo melhor do que sou, viu? Obrigada. Modéstia. Obrigado você por ter vindo, ainda mais por a gente não ter se conhecido antes. Então, às vezes eu fico um pouco assim das pessoas. Será que elas querem vir aqui em casa sem me conhecer, pessoalmente? E você é uma das convidadas que veio. Eu vim. Essa é a oportunidade. Vamos todos nos conhecer aqui pela primeira vez. Talvez. Estou feliz, Dani. Vou fazer várias perguntas para você também no seu podcast. Fique à vontade. Você também, que tem o seu também, né? Tenho. Tenho o meu. O meu é mais informal. Não tem toda essa estrutura aqui. Geralmente são mais aulas e tudo mais. O seu é só áudio? São. Só áudios. Na verdade, o meu é um podcast otimizado. Eu dou muitas aulas no YouTube, ao vivo. E, basicamente, eu retiro esses áudios e subo no podcast também. Então, ele não é um podcast gravado intencionalmente como um podcast. Quem sabe eu chego lá, como vocês estão aprendendo. Meio que uns cortes. Sim, tem uns cortezinhos, mas tem muitos que é na íntegra mesmo. Que legal. O áudio vai disponibilizado para lá mesmo, para que já possa ir ajudando e servindo as pessoas que têm essa facilidade, ou que preferem essa plataforma. Que legal. Fê, e para o pessoal que não te conhece, fala um pouco sobre você. Quanto tempo você está aqui na Austrália? Por que você veio? O que te motivou a vir? Como era a sua vida no Brasil? O que você fazia? E essa transição, por favor. Vamos lá. Gente, essa pergunta, ela é sempre meio tricky, né? A gente fica, ai meu Deus, deixa eu, como eu vou falar sobre mim? Bom, eu cheguei na Austrália em maio de 2016. Vai fazer seis anos agora. Eu gosto de falar, gente, que eu venho praticamente fugida do Brasil, né? Antes de vir para cá, eu tinha tentado inúmeras carreiras, inúmeras... Sabe, tentaram me encontrar em várias coisas diferentes, né? Eu me formei em administração de empresas, depois eu comecei a empreender. Eu sempre quis empreender. Mas porque você não sabia o que fazer também? Eu sou formada. Não sabia. Não sabia. É o clássico, né? Não sabe o que fazer, faz administração de empresas. Foi mais ou menos isso, mas assim, eu já tinha um pezinho para empreender. Eu sempre tive vontade de ter meu negócio. Eu sempre fui muito curiosa na vida de empreendedores, assim, né? Eu não tinha nem noção dessa palavra, né? Os empresários. Então, eu adorava saber qual foi a história que fez uma pessoa querer começar algum negócio do zero e depois prosperar, muitas vezes, mudar a vida das suas famílias e tudo mais. E eu tive a oportunidade de conhecer alguns desses empresários de perto. E aquilo começou a me fascinar. Então, sem entender o porquê, eu tinha um desejo também poder criar alguma coisa e dar certo com algum negócio. Eu não tinha muito, não a disciplina, mas o perfil de trabalhar numa empresa, bater cartão, né? Pra mim, era limitante, né? Eu me sentia muito quadrado. Eu achava assim, poxa... Meu Deus, e se eu estiver doente, eu vou ter que ir me humilhar e me pedir perdão, porque eu tô... Sabe, eu sentia que... Todo dia. Exatamente. O problema não era o trabalhar muito, mas era o limite, né? Eu sempre gostei de ser mais livre e conseguir criar coisas, implementar coisas diferentes. Mas, enfim. Bom, me formei em administração de empresa e lá fui eu tentar empreender. Eu tentei empreender em 47 mil coisas. Comecei várias e não terminei nenhuma, pra falar bem a verdade. Então, comecei com comércio de roupa, acessórios femininos, me envolvi em marketing multinível. Depois, fiz um projeto de venda de paletas mexicanas, na época que tava aquela febre no Brasil. Sério? Aí, o que mais que eu fiz? Bom, gente, entrei no mercado imobiliário, fiz formação de corretor de imóveis, enfim. Várias coisas. Até que... Isso tudo em Curitiba. Você sempre mora. Tudo isso em Curitiba. Até que o negócio que eu mais me identifiquei realmente foi o e-commerce de roupas e acessórios femininos, que eu tinha com uma sócia, que era uma amiga, que se formou comigo em administração. E ali me mostrou todos os universos que exerceram uma empresa. Porque quando você começa qualquer negócio, você faz tudo. Então, a gente fazia compra, a gente fazia atendimento ao cliente, a gente fazia marketing, a gente fazia precificação, a gente fazia contabilidade financeira, absolutamente tudo. E eu cuidava mais da parte comercial e vendas, né? E o showroom das coisas ficava na minha casa. Então, a gente recebia várias clientes lá. Ou então... É o que tem aqui. É aqui. Básicamente. A gente se vira com o que tem. Aham. Ou se não, eu enfiava tudo no carro e levava onde tivesse alguém que pudesse querer. Então, eu lembro que eu levava em salão de beleza, eu lembro que eu levava na casa de amigas, onde ia ter uma aglomerada de mulher. Uma revendedora da Avon, assim. Era tipo isso. Eu enfiava tudo no meu carro inteiro. Aí eu tirava depois as araras, todas as roupas, pendurava. E, sei lá, se eu vendia. Mas aquilo ali me fez descobrir um interesse no que motivava as mulheres a quererem aquelas roupas, né? Entendi. Eu comecei a criar esse relacionamento com as clientes. Então, eu entendi... Por que você tá comprando isso? Exatamente. Ah, geralmente era por causa do meu trabalho, porque eu quero essa promoção, porque eu vou conhecer uma pessoa nova, vou num date, tenho um aniversário. Eu comecei a entender as razões que levavam as pessoas a quererem essas roupas. E o tipo de roupa que elas buscavam pra cada ocasião. Como elas queriam se sentir. Entendi. E aquilo me veio uma necessidade... Eu preciso me especializar um pouquinho mais. E eu também tinha essa necessidade pra minha própria vida. Porque aí eu não sabia exatamente como me vestir. Por mais que eu entendesse de moda, gostasse. Eu não sabia o que funcionava pra mim. E eu tinha uma série de problemas de autoestima. Sempre tive, desde adolescente, uma distorção de imagem muito, muito, muito grande. E, inclusive, desenvolvi distúrbios alimentares, bulimia, várias outras coisas que eu vivia em silêncio. E porque eu não conseguia aceitar o meu corpo, eu não conseguia me aceitar, eu sobrecarregava todas aquelas frustrações de não dar certo em nenhuma área profissional, e não me identificar nas roupas que eu vestia, não ter clareza do que eu queria. Então, tudo aquilo ia acumulando. Exatamente, Dani. E aí que eu decidi começar a fazer cursos de especialização mais pra área de moda. Então, eu fui estudar marketing de moda, depois vitrinismo, depois me formei em consultoria de imagem. E ali começou a abrir um novo mundo de possibilidades pra mim. E aí foi nesse momento que eu vi que o nosso negócio de e-commerce, ele chegou num ceiling. Então, assim, pra que ele crescesse, a gente teria que tomar novas decisões. E eu e a minha sócia, a gente não tava na mesma página. Então, chegou a hora de a gente encerrar aquele negócio, eu falei, bom, pelo menos agora eu tenho uma outra formação que eu me identifico. E eu tô livre pra eu sair e atender como eu quiser, né? Levar um pouquinho dessa marca com as clientes. Você já queria trabalhar com essa consultoria de imagem. Exatamente. E aí eu comecei a atender como consultoria de imagem, inclusive pra quem eram minhas clientes da loja, que eu atendi por tantos anos. A gente teve esse negócio por cinco anos. Tá relacionado, de certa forma, né? Com certeza, exatamente. Eu já tava acostumada a ajudá-la, só que nesse momento eu me sentia com um pouquinho mais de propriedade ali pra falar. Então eu comecei a atender algumas clientes em Curitiba. E nesse momento, eu lembro que eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Sabe quando você precisa de uma mudança? Geralmente a gente precisa de uma ruptura, né? Saiu do trabalho, terminou um relacionamento. Enfim, eu terminei um relacionamento longo e falei, eu preciso de algo novo. E nessa época eu tava com quase 27 anos, eu falei, caraca, eu tinha de 26 anos. E aí eu penso assim, cara, eu tô aqui com 26 anos, eu ainda não tenho muita clareza do que eu quero. Poxa, eu não falo inglês fluente ainda, né? Mesmo que eu tente buscar uma outra oportunidade ou qualquer coisa, eu ainda não tenho isso. Se eu não for agora, né? Eu sei que agora não é tarde demais, mas também não é cedo demais. Ou agora, ou é agora. Depois, sabe, sei lá, vou casar, ter família e passou esse timing. Falei, quer saber? Vou viajar, comecei a conversar com uma amiga minha que fazia academia, ela tinha uma gente de intercâmbio. Ela sugeriu alguns países, falei, Austrália que eu quero. Não sabia nada da Austrália. Nada, nada, nada. Não conhecia ninguém que tava aqui, não sabia de nada daqui. Decidi vir pra Austrália. Então, em alguns meses, a gente fez a aplicação do visto e tudo mais e pra cá vim. Então, eu falo, voltando pra pergunta que você me fez, gente, o que me trouxe pra Austrália? Eu vim fugida. Eu vim fugida, não sabia o que eu queria, não sabia de nada. Falei, vou pro lugar mais distante que for possível. Ficar longe das pessoas que eu conheço. E aí, eu sinto que aqui foi a minha chance de realmente recomeçar, assim, praticamente... A gente nunca recomeça do zero, mas foi recomeçar em um lugar que ninguém me conhece. Eu posso me descobrir sem ter que atender expectativas, né? E não só a expectativa que os outros colocam, mas é que a gente coloca de ter que entregar, né? Pro mundo, né? Por todas as cobranças que a gente coloca. Então, cheguei aqui em 2016 e eu tomei uma decisão, Dani. Quando eu cheguei aqui, eu falei, eu vou fazer o melhor que eu puder, independente da circunstância. E eu não boto no Brasil enquanto eu não tiver orgulho do que eu estiver fazendo. Que legal. Então, eu fiz uma mudança de atitude muito forte. E aqui, eu decidi me mergulhar mesmo pra cuidar e tratar todas aquelas coisas que eram mais resolvidas no Brasil. Então, a minha questão de autoestima. Eu tinha muita crença limitante financeira, né? Eu até queria empreender, mas por quê? Como fazer isso? Eu não sabia. Era muito uma coisa de sonhar com coisas aleatórias. Você não tinha a menor ideia do que fazer, sabe? Essa mudança como foi fácil, assim? Foi um clique só, assim? Ou você meio que deu um basta, assim, de tanta frustração que você tinha no Brasil? Foi um basta, com certeza. Assim, não aguento mais isso. E eu falo isso sempre. Muitas vezes a gente precisa de um basta mesmo, assim, sabe? A gente precisa de uma virada de chave. Não é pra todo mundo uma mudança gradual. E eu acho que depende do quê e da fase de vida que a gente tá. Eu precisava de um basta e uma mudança mais revolucionária. E eu sou uma pessoa, assim, meio 8, 80. Então, eu decidi chegar aqui e eu fui pra 80. Então, como eu não vim pra estudar inglês, eu vim pra estudar business, eu decidi me emergir no inglês. Então, eu parei de ouvir música em português, de ver vídeo em português, tudo. Eu mal falava, inclusive, com as pessoas no Brasil. Não tinha nenhum amigo brasileiro? Evitei a maior quantidade de amigos brasileiros. Por dois anos, eu quase não tinha amigos brasileiros aqui. Então, eu me emergir na cultura, eu me emergir em tudo aqui, independente do que eu fizesse, porque eu queria realmente me permitir viver esse novo. Já que eu tomei essa decisão de vir pra tão longe. Então, eu comecei a trabalhar como garçonete, depois fui trabalhar de bartender. Fui, aos poucos, me permitindo e evoluindo, entendendo que a realidade é um pouco diferente do que a gente imagina quando a gente vem. Então, muitas vezes, você vai ter que começar com outros tipos de trabalho. E eu acho que aqui nos ensina muito sobre o nosso ego. Eu vi o tamanho do ego que a gente tem. Sabe? Oh, meu Deus, quem se imagina que eu vou trabalhar com isso? E quando a gente chega aqui, eu acho que a própria cultura aqui nos ensina muito sobre isso. Sabe? Eu passei a me conhecer muito, inclusive, exercendo essas funções que me ensinaram demais sobre relacionamento com pessoas, sobre atendimento ao cliente. Sabe? Muitas coisas, inclusive, sobre mim. É o hospitality, exatamente. E foi com essa mudança de atitude, Dani, que algumas portas começaram a se abrir pra mim. Então, quando eu trabalhava de garçonete, foi quando surgiu uma oportunidade pra trabalhar na revista InStyle Magazine aqui. Eu vi conta da nossa história. Um dos grandes sonhos que eu tinha era trabalhar numa revista de moda, né? Quando eu vim pra cá, gente, eu ainda achava que moda era a minha área. Eu achava que era aquilo que eu queria. Você ainda tinha um desejo. E eu acho que a gente idealiza essa coisa. Meu Deus, meu sonho é aparecer numa revista, trabalhar numa revista. Acho que mulheres têm mais isso, né? E foi trabalhando nesse café que eu tive a oportunidade de conhecer essa mulher, que ela era editora de moda da revista Elle. E um belo dia eu tive coragem de me apresentar pra ela e perguntar se ela poderia, pelo menos, me contar quais seriam os caminhos pra eu poder conseguir chegar, entrar numa revista, começar. Se eu precisava de alguma formação, algum curso, algum contato, se teria algum caminho. E foi engraçado que ela falou o seguinte pra mim. Por que você levou tanto tempo pra vir falar comigo? Você era tímida? Não. É porque, bom... Insegurança mesmo. Insegurança. E eu ainda não sabia como eu iria abordá-la, né? E eu também levei um tempo até saber quem ela era. Mas o que ela falou foi o seguinte. Gente, eu sempre te absorvei e notei alguma coisa diferente em você. Sempre. E eu não sabia exatamente o que era. Então, eu vou ver o que eu consigo fazer pra você e volto a te dar um retorno. E basicamente, pra vocês entenderem um contexto, gente, quando a gente trabalha no café, dependendo do lugar que a gente trabalha, a gente tem que cumprir um dress code. Então, no meu caso, eu tinha que usar toda uma roupa preta, usar o avental do café... Cabelo preso. Cabelo preso. Então, o que eu controlava? Eu controlava a roupa preta que eu ia usar, o tênis que eu ia usar e, sei lá, maquiagenzinha. Então, eu fazia o melhor que eu podia. O melhor. Eu usava as melhores roupas pretas que eu tinha. Aquelas que a gente guardaria, sei lá, pra sair e tudo mais. Obviamente, eram roupas adequadas, tá, gente? Não era, sei lá, glitter e tal. Mas era a melhor. Eu pegava a melhor roupa preta que eu tinha trazido do Brasil. Ou o dinheirinho que eu tinha, sei lá. Eu ia no Kmart e falava, eu vou escolher a melhor que eu puder comprar com esses 30 dólares, por exemplo. Então, eu ficava lá, provava várias, até achar uma que eu me sentisse mais confiante. Eu me sentisse melhor. Que valorizasse melhor a minha imagem. Então, eu ia tomando cuidado nesses detalhes que eu podia controlar. Perfeito. E a minha atitude também no café, eu tentava ter a melhor postura de atendimento. Você tá sempre sorrindo. Nunca tava mexendo no celular. Nada, nada, nada. Eu tava ali como se aquele fosse o emprego da minha vida. Então, eu ia fazer o melhor que eu podia. Isso faz muita diferença. Exatamente. É que às vezes a gente pensa que não tem ninguém notando, talvez. Ninguém vai se importar se a gente se dedicar 100%. E, Dani, se a gente parar pra pensar, nós como seres humanos, né? A gente tá sempre pronto pra abrir portas pras pessoas, né? Por mais que eu não tenha vários contatos, nada. Mas se eu souber de alguém que precisa de alguma coisa, que eu já sei alguém que tem aquilo pra oferecer. Ou que precisa daquilo. A gente ama ajudar. Isso é natural nosso. A maior parte das pessoas já adoram fazer isso, né? Então, quando a gente entende que a gente pode facilitar o nosso caminho pra isso também, basicamente, quando eu fui falar com a Ema naquele dia, foi isso que ela quis dizer. Quando você veio me pedir essa oportunidade, eu já consegui enxergar que você era uma pessoa preparada pra isso. Sem eu nunca ter visto o seu currículo. Se eu não saber o que você fez, nada. Ela simplesmente confiou na minha palavra e na imagem consistente que ela já vinha vendo há algum tempo. No café lá, sempre te via. Exatamente. Então, ela me indicou pra cinco revistas na Austrália. Vogue, Men's Health, Mary Claire. Style Magazine foi uma delas. E eu fui pra entrevista e consegui entrar lá. Olha que legal. Depois de quanto tempo de Austrália, é isso? Isso, uns seis meses de Austrália. Mal falava inglês. Mal falava. Era terrível. Então, aí foi mais uma coisa, né? Imagina, ela... Eu nem sei como que eu falei com ela, pra falar muito honestamente. Foi assim... Cara e coragem. Exatamente. E foi um grande desafio trabalhar nessa revista. Um grande desafio. Eu não entendia nada que falavam. Era extremamente, assim... Me levava no meu limite, constantemente. E eu trabalhava de graça pra revista, gente. De dois a três dias por semana. Era um estágio, assim, né? Era um estágio. Exatamente. Então, eu ia de graça. Dois a três dias por semana. Quem mora aqui sabe, gente. O nosso custo de vida é muito alto. Eu ainda estudava, pagava tudo. Então... E continuava no café. Continava no café. Então, eu compensava tudo. Pegava a maior quantidade de horas que eu conseguia. Eu trabalhava todos os dias da semana. Eu não tinha folga. Que foi mais uma das coisas que me ajudou a me emergir na própria língua e cultura. Eu não tinha muito dia de folga. Então, eu estava emergida no mundo australiano. E no tempo que eu tinha de folga, eu estava ouvindo livro inglês, áudio inglês. Tudo pra eu conseguir aprender o máximo que eu pudesse. Então, aquilo foi me treinando um pouquinho mais pra vida. Você tinha vida social, assim, nessa época? Bem pouco. Bem pouco. Não tinha muito. Eu sinto que logo que eu cheguei, eu escolhi pagar a maior quantidade de preço que eu podia. E isso foi enquanto eu estava no café. Que eu fiquei uns oito meses. Quando eu saí, eu consegui um trabalho de bartender. Que me pagava muito mais. E aí, começou a me dar um pouquinho mais de liberdade. E nesse período, eu fiquei um tempinho conciliando a revista e o trabalho de bartender. Até que logo em seguida, eu decidi sair da revista. Porque eu vi que aquilo não era pra mim. Era um ambiente que eu não queria trabalhar. Não era o que eu queria pro meu futuro. Valeu a experiência. Fiquei uma média de uns sete meses trabalhando na revista também. E aí, esse trabalho de bartender foi o novo abrir de... Perdão, me empolgo aqui. Relaxa. Foi o novo abrir de olhos, assim, né? Porque daí eu comecei a conhecer o novo mundo. Ter que aprender novas habilidades, né? Então, aprender a fazer coquetel. Aprender nome de bebida alcoólica. Tudo isso que eu não tinha ideia. Você gostava de beber? Ou você gosta de beber? Mais ou menos. Eu nunca bebi muito. Era vontade. Nunca foi empolgada pra ser a pessoa que faz o drink na festa, assim? Não. Tudo bem. Assim, eu não me importava. Mas eu não sabia fazer, sabe? Eu curtia beber. Na época, eu bebia mais. Eu saía mais, tal. Mas eu nunca entendi. Por exemplo, sei lá, tomava vinho. Eu nem entendia o vinho que eu tomava. Eu não sabia o que vinho. Vou tomar um vinho tinto, um vinho branco ou um vinho tinto. Então, foi ali que eu comecei a aprender e começou a ficar mais legal. Foi um universo novo. Então, eu fiquei ali por um tempo. Inúmeras coisas muito legais aconteceram. Eu ganhei um projeto, uma promoção que a Coca-Cola fez pra Austrália. Fui pros Estados Unidos com tudo pago pela Coca-Cola. Ali, comecei a aprender muito mais sobre vendas, ler clientes, vender, trabalhar com metas, administrar melhor o meu tempo. Então, ali me trouxe outras competências. Mas você estudava sobre isso? Porque eu queria. Entendi. Então, o que eu fazia? A Coca-Cola tinha lançado uma promoção pra Austrália, pros maiores pubs da Austrália. Que era o pub que mais vendesse a cerveja Samuel Adams, que é uma cerveja de Boston. Certo. Ganharia uma viagem com tudo pago pra Boston. Conhecer a Red Sox, conhecer o CEO da Samuel Adams, fazer um tour pela cervejaria. Olha que incrível. E aí, eles lançaram essa promoção no nosso pub e eu, obviamente, a certeza absoluta que eu jamais ganharia. A gente não tinha a menor condição. Todo mundo que trabalhava lá era ou australiano ou falava inglês fluente. Tem essas crenças limitantes, né? Fala assim, ai... Total. Meu accent é muito ruim, não consigo vender. Não, gente, eu não era nem só o accent. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Então, assim, eu me sentia um bebê ali. Mas eu falei, bom, eu vou fazer o melhor que eu puder. Já tô aqui, já? Independente das circunstâncias. Já que eu tô aqui, então, meu objetivo nem era ganhar promoção. Mas era fazer o melhor que eu pudesse. E eu me sentia muito grata por terem me dado oportunidade lá. Porque eu sabia que eu não tinha capacidade, que eu não tinha competência. Entendi. Sabe? E, inclusive, eu, na época, fui eu e minha flatmate. Nós tínhamos sido as primeiras brasileiras, as primeiras pessoas que não falavam inglês como língua materna. A serem contratadas na área de bar, de atendimento ao cliente. Então, eu era muito grata por aquela oportunidade. Eu queria fazer jus à oportunidade que nos deram. Então, eu chegava em casa e eu ficava estudando tudo sobre bebida alcoólica, sobre cerveja, sobre vinho, sobre coquetel. Sobre tudo. Eu ficava estudando. Todo o meu tempo livre, eu tava estudando sobre isso, vendo o vídeo e aprendendo. E aí, eu comecei a pegar shift de todo mundo. Porque eu queria mais tempo lá pra eu poder aprender mais e fazer. E aí, aos poucos, gente, o meu ranking da competição da cerveja começou a subir. E é ali que começou a se tornar uma possibilidade. Porque eu acho que foram os três meses de competição. Os dois primeiros meses eu nem aparecia lá. Era ninguém naquele ranking. Sei lá, tava entre os últimos. Mas no último, começou a mudar. Bom, resumindo, no fim, eu consegui ganhar essa promoção. Eu fui pros Estados Unidos com tudo pago. Eu, se eu não me engano, eram dez homens de outros pubs na Austrália. E a maior parte deles eram donos. Eu nem acredito que o meu pub, ele deu pro bartender, entendeu? Geralmente era para ou os gerentes ou o dono do pub. Enfim, foi uma grande oportunidade. E ali me mostrou mais uma vez. Olha, você é capaz. Você é capaz. E aí, logo em seguida, eu tive que me mudar de Sydney. E ir pra uma cidade no interior, Port Macquarie. Port Macquarie. E aí, gente, que começa a história, tá? Até agora, tá? Só contando pra vocês essa base. Me perdoem. Agora eu vou contar a história mais interessante. Mas é importante porque a gente começa a entender que nada vem do dia pra noite. Do acaso, né? Então tem essa trajetória, tudo que aconteceu. Tem anos aqui, né? Tem a gente lidando com os desafios do dia a dia e tudo mais. E aí eu tive que me mudar pra essa cidade no interior. E eu falei, poxa, talvez agora seja a minha oportunidade de começar o meu negócio de consultoria de imagem. Que afinal de contas era o que eu realmente queria fazer. Eu queria conseguir começar o meu negócio. Mas morando aqui em Sydney naquela época, eu não tinha condições de conseguir trabalhar, sobreviver, pagar os estudos e começar um novo negócio. Você se mudou por conta dos custos de vida? Não, foi porque na época, o meu partner, ele conseguiu uma oportunidade de emprego que era muito boa lá. Entendi. E aí juntos a gente decidiu e eu falei, bom, vai ser uma boa oportunidade pra mim porque eu vou conseguir trabalhar um pouco menos de horas e ter mais tempo pra começar o negócio. Então a gente foi pra essa cidade e pra mim foi de volta recomeçar. Eu tive muita dificuldade de conseguir emprego e aí eu comecei a fazer vários bicos. Então eu trabalhava de vendedora de loja, de stylist numa loja também, fazendo toda a parte da vitrine, dos looks e tudo mais. Cuidadora de cachorro. Fazia tudo. Mystery shopper. Eu fazia... Mystery shopper. Mystery shopper. Eu fazia tudo que dava e na hora que sobrava eu tava começando esse negócio. Entendi. E aí pra vocês entenderem, gente, eu levei tão a sério essa nova vida que eu queria. Eu era a única pessoa que acreditava realmente nessa mudança de vida pra mim. Eu acreditava profundamente. Então mesmo quando eu tava em casa cuidando de cachorros, que eu cuidava de vários cachorros lá em casa, eu vestia a melhor roupa que eu podia. Na casa que você morava com o seu par, né? Cheio de cachorro, pelo pra tudo que era lado. Bom, é que como era no interior, a gente tinha a oportunidade de morar numa casa. Entendi. Então a casa lá era muito grande, tinha quintal, era diferente aqui de Cidina, que a gente geralmente mora num apartamentinho, mas é fedor. Lá a gente tinha espaço pra isso. E aí eu pegava um cachorro por vez, né? Além da coco que a gente já tem, eu sempre pegava um outro cachorro e cuidava dele. Entendi. Então, como eu tava começando esse negócio online, eu precisava fortalecer ali um pouquinho mais a minha confiança. Então eu me vestia como se eu estivesse indo trabalhar na minha empresa e cuidava do cachorro também. E um belo dia, a dona de um desses cachorros que eu tava cuidando foi lá buscar e precisou entrar na minha casa pra ir ao banheiro. E aí, quando ela entrou, ela passou pelo meu vision board, que é um quadro dos sonhos. Foi quando eu comecei a construir meus quadros dos sonhos. Eu te conheci, eu te conheci. Acho que o primeiro vídeo que eu vi seu foi sobre vision board. Exatamente. Exatamente. No YouTube. É aqui, gente. Então peguei essa parte, porque isso aqui pode ajudar vocês. Então foi quando eu me permiti realmente começar a sonhar. Nessa época foi quando eu montei meu primeiro quadro dos sonhos. Comecei a colocar um quadro com várias imagens de coisas que eu gostaria de realizar. E quando ela tava passando e viu isso, ela falou, o que que é isso? Eu falei, ah, esse é o meu vision board. E ela, o que que são essas imagens? Tinha muita foto de moda, de estilo e tal. Falei, ah, então eu sou consultora de imagens no Brasil, enfim. E tô começando esse negócio aqui agora. E ela falou assim, você não vai acreditar, você é tudo que eu tava procurando. Eu, como assim? Ela, então, é porque eu sou dona de uma revista de lifestyle aqui na Austrália. Faz muito tempo que a gente tá procurando uma stylist aqui nessa região pra escrever nossos editoriais de moda pra área local aqui, né, de... Port Macquarie. Na costa ali, de Port Macquarie. Falei, não acredito dela. Será que você aceitaria fazer uma entrevista com o nosso editor-chefe? Quem sabe você pode ser a pessoa pra escrever essa matéria? Falei, com certeza. Gente, eu continuava falando inglês muito mal, só pra deixar isso muito claro. Eu nunca tinha escrito uma matéria em português, quem dirá em inglês. E a mulher tinha acabado de me conhecer enquanto eu cuidava do cachorro dela. Ela não sabia se eu tinha competência, se eu tinha capacidade, mas de volta. Olha a importância da consistência da nossa imagem. É o que ela tinha visto desde o começo. E quando eu falei que era aquilo que eu queria, provavelmente clicou na mente dela. Resumo foi que eu aceitei, fui fazer as entrevistas e fui chamada, então, pra escrever pra essa revista. Escrevi todo um editorial de moda sobre outono e tudo mais na região. E ali as coisas, eu comecei a compreender como quando a gente se posiciona, as coisas começam a acontecer. Nesse meio tempo, comecei esse negócio online de consultoria de imagem. Na época, quatro anos atrás, gente, ninguém atendia a consultoria de imagem online. Imagina, como que você vai fazer compras pra pessoa, fazer o guarda-roupa da pessoa, tudo online. Mas era a única opção que eu tinha. Então, eu comecei a criar um método. Eu não tinha essa consciência, mas eu comecei a achar uma forma de oferecer isso. E foi começando aos pouquinhos. Gente, era tudo boca a boca. Tudo. Porque eu comecei a contactar essas clientes que já eram da minha loja. Eu comecei um Instagramzinho falando que eu tava fazendo isso. Eu comecei a lançar algumas promoções, oferecer muito serviço de graça. Até começar a pegar. Até eu testar. Até eu entender que eu conseguia fazer aquilo. Então, foram meses muito desafiadores. Porque eu ainda desconfiava que eu era capaz de fazer aquilo. Você ainda tinha aquelas frustrações e inseguranças do Brasil nessa época? Você acha? A questão da autoestima também? Tinha, Dani. E foi aí que eu comecei a trabalhar em tudo isso. Então, nessa época, ao mesmo tempo que eu fui começando o negócio, eu comecei a ver como eu me boicotava no negócio. E por isso que eu não tinha dado certo antes. Então, eu tinha muitas crenças limitantes financeiras. Eu não conseguia cobrar. Eu ainda achava que eu não era capaz o suficiente. Eu ainda não tinha certeza de como me vestir da melhor forma. Então, eu me achava muito impostora. Muito. Então, eu tive que começar a olhar pra mim enquanto eu fazia isso. Cada novo desafio que vinha de começar o negócio, eu via que era um desafio pessoal. Que eu tinha que curar aquilo pra fazer o negócio dar certo. Eu comecei a contratar mentores. Comecei a fazer vários cursos. Todo o dinheiro que entrava, todos, sem exceção. Eu investia em cursos ou mentores, cursos ou mentores, cursos ou mentores. Legal. E aí, as coisas foram começando a desenrolar. Você foi se conhecendo melhor também. Exatamente. E eu fui me permitindo, né? Eu acho que muitas vezes a gente precisa dessa permissão que começa por nós. E depois entender que ninguém é perfeito mesmo. Eu comecei a entender qual era a minha real intenção com essas clientes. Qual era o meu grande diferencial ali. Onde eu entregava mais valor pra elas. E aos poucos, eu comecei a reconhecer a minha própria voz. E o meu diferencial no negócio. De novo, isso foi vindo aos poucos. Foi esse processo de descoberta. Não é assim, né? Não é assim. E isso começou com os vision boards. Então, começou comigo me permitindo sonhar. Entendendo que eu queria quem eu era. Aqueles sonhos me davam força de permanecer. Faziam ver. Eu ver que aquele era o caminho que eu precisava permanecer. Abrir mão de coisas, né? Exatamente. E eu comecei a ensinar isso pras minhas clientes de consultoria de imagem. Então, antes de começar a consultoria de imagem, eu ensinava elas a montar o vision board. Que legal. E aí, aquilo trazia muito mais resultado pra própria consultoria de imagem. E ali foi desenrolando. Então, acabou que aos pouquinhos eu já não tinha mais agenda pra atender cliente individual. Aí eu comecei a atender grupos de consultoria de imagem, né? Onde eu fazia mentoria em grupo. E aí, chegou num momento em que várias pessoas começaram a cobrar. E eu decidi lançar meu primeiro curso sobre consultoria de imagem. Onde, basicamente, eu pegava tudo que eu ensinava naquela consultoria em grupo. E eu conseguia ensinar várias mulheres através dessas aulas. Então, foi a minha primeira experiência atendendo mais pessoas. É quando o negócio passou de eu sendo ali uma... Não é freelancer que fala? Uma autônoma? Certo. Pra realmente fazer o negócio começar a crescer, né? E aí, era curso com vídeo gravado. É, exatamente. Então, o primeiro curso que eu gravei foi o curso de vision board. Foi o primeiro que eu gravei. Inclusive, era um curso só de áudio. Não tinha vídeo. Sério? Era só áudio. Só áudio. E aí, foi ali que eu comecei. Foi a primeira experiência. Não tinha nada. Não tinha um equipamento. Eu gravava do celular. Assim mesmo, na raça. E aí, essa foi a minha primeira experiência. Depois veio o primeiro curso focado em imagem e estilo. Que foi o domínio e sua imagem. E aí, depois dessa experiência com o domínio, eu falei... Cara, não é sobre isso que eu quero falar. Não é. Eu não quero ser a melhor consultora de imagem. Eu não quero ficar falando de estilo e imagem pessoal o dia inteiro. Eu não quero ficar falando sobre o look do dia. Eu sei, eu posso, mas não é o que eu quero. Sabe? Eu não sou o meu melhor fazendo isso. E aí, eu decidi dar uma parada e falar... Eu preciso falar sobre mais. Eu preciso misturar mais. E nessa época, eu já tinha me desenvolvido muito. E o que mais me empolgava com as minhas clientes era isso. Eu já tinha feito vários cursos, mentorias. Sim. E aí, que a gente migrou para o Super Self. Onde, basicamente, imagem e estilo faziam parte. Estavam ali no meio, dois módulos. Mas o maior objetivo era ajudar as mulheres a encontrarem essa clareza em quem elas são. O que elas querem mesmo. Aprender e se permitir voltar a sonhar. E depois, consequentemente, se tornar a representação disso. Realmente transbordando isso que elas são. E otimizando seus resultados através da imagem, do estilo, da comunicação, posicionamento, mudança de atitudes. Sim. E foi aí que começou. Agora, inclusive, estamos de aniversário. Faz dois anos agora. Dois anos que o Super Self nasceu. E você que está começando uma turma nova, não está? Estou começando uma turma nova agora. Tem data para começar? Então, já tem data. Já, inclusive, começou. As inscrições vão fechar amanhã. Amanhã é quinta. Isso, amanhã à noite. Quinta-feira à noite. E aí, quando as alunas entram, já tem o curso gravado. Mas eu sigo as mentorando durante todo o ano. Então, a gente tem encontros mensais. Mentoria comigo, pelo Zoom. Onde eu vou ajudando, tirando dúvidas. E realmente impulsionando, encorajando todas essas mulheres. E aí, tem uma parte do Vision Board também de consultoria de imagem. Que era o que você já fazia dentro desse Super Self. Tem todo esse combo. Tem o Vision Board. Tem a consultoria de imagem. E tem uma parte que eu acabei me especializando muito. Que é principalmente a parte de comunicação. Comunicação assertiva. Body language. Negociação. Persuasão. Enfim. Que é uma outra perninha que entra na parte de imagem pessoal. Mas que a gente não aprende muito durante a nossa vida. Então, eu trago isso para fechar. Não só você já estar dessa forma. Mas você conseguir comunicar para o mundo. Essa mensagem que você realmente quer passar. E o Super Self hoje é o seu principal curso. É o principal curso. Aham. É o principal... É engraçado, né? Eu chamo... É a principal mensagem. Então, Dani. Se a gente começar a falar... Eu sei que eu contei uma história aqui. Um pouquinho de empreendedorismo. Gente que parece muito legal. Assim, sabe? Mas hoje, a minha maior responsabilidade, assim, que eu trago... Eu sou muito feliz. Eu acho que é um privilégio gigantesco eu poder fazer isso através de um curso. Através de um programa, mentorias, enfim. Mas hoje, eu levo muito a sério essa mensagem. Porque eu sou muito grata pelas coisas que vêm acontecido na minha vida. Principalmente nesses últimos seis anos. E eu sinto que hoje, o que eu tenho o privilégio de saber... Era tudo que a Fê, que eu era há alguns anos, sonhava em saber. Sonhava em que alguém chegasse e falasse assim... Fê, vem cá. Vai por aqui. Vai por ali. Não faz isso. Tá tudo bem você se sentir assim. Poxa, isso aqui é um superpoder que você tem. Coloca um holofote. Vai e brilha nisso. Não se preocupa que você não faz isso bem. Eu queria que alguém tivesse me direcionado dessa forma. E eu nunca encontrei isso. Então, eu tive que buscar em muitos lugares. Que é hoje a mensagem que eu quero trazer. Então, independente de ser minha aluna já no Vision Board e no Super Selfie. Em qualquer uma das minhas mentorias. Hoje, eu também dou mentoria de business. Ajudando outras mulheres a começarem seus negócios. Mas o que me impulsiona, Dani, é levar essa mensagem. Principalmente de encorajamento. De mostrar que existe, sim, novas possibilidades pra nossa vida. Independente da nossa idade. Independente do que a gente já passou. Independente dos fracassos que a gente teve. Ou das vitórias que a gente teve. Porque a nossa vida é de picos e vales. A gente sempre vai estar. Ou um pouquinho mais em cima. Ou um pouquinho mais embaixo. Mas a gente não permanece em nenhum desses momentos. E a gente sempre vai lidar com desafios. Não sei você, mas eu, nesse momento, estou lidando com vários desafios na minha vida também. Com problemas, com inseguranças, com outras áreas. Agora, como que a gente navega por esse cenário com um pouquinho mais de leveza. E sabendo usar o nosso melhor. Pra realmente não ter um breakdown. No meio desses desafios que vão continuar acontecendo. Que acontecem. Acontece. Todo dia. Todo dia. E Fê, pra quem que você recomenda esse curso? Do Super C.A.F. Essa mentoria, né? Sim. São pra qualquer mulher? Porque você atende... Você só atende mulheres, correto? Sim. Então, você recomenda pra quem tá querendo se achar? Tem algum momento certo pra fazer o curso? Eu recomendo pra qualquer mulher que esteja passando por um momento de transição. E precisa de um pouquinho mais de clareza. Certo. Sabe? Independente se esse momento de transição é uma transição pessoal. Onde você quer se encontrar melhor. Entender com mais clareza o que você quer. Muitas vezes é uma transição profissional. Às vezes vem com uma promoção. Ou vem com uma mudança de área. Mudança de carreira. Muitas vezes é uma transição emocional. Alguma ruptura de algum relacionamento. É quando você tá pronta pra se abrir pra algo novo. E você precisa de melhores respostas. Sim. Né? Então, assim... Vale pra qualquer mulher. É muito lindo eu falar isso. Mas, basicamente, quando a gente vai procurar ajuda... É quando a gente tá numa transição e a gente precisa de uma direção. Então, eu acredito que faz mais sentido pras mulheres que estão nessa busca. Mas, principalmente, essa busca de clareza. Quando você sente que as pessoas não te valorizam como você gostaria. Você não consegue se valorizar como gostaria. Sim. Né? E você sente que, muitas vezes, o caminho que você tá indo... Não tá te levando pra direção que talvez seja a melhor pra você. Perfeito. Perfeito. Eu tava vendo você falar com o pessoal do Papo Reto. E eles também comentaram no grupo o que eles estão fazendo pra homens também. Eu achei muito bacana. Eu mandei mensagem pra eles. Porque eu tava pensando aqui... O pessoal que... A maioria das pessoas que eu quero... Que eu tenho convidado pro podcast, pelo menos, no 1 a 1... São mulheres. Então, 1... E mulheres ajudando mulheres. É. Não. E mulheres incríveis, né? Sexta vem a Tatá, que ela faz make-up. Semana que vem... Eu tava falando com a Siane. A Siane, ela vem aqui. Maravilhosa. Ela me ajudou muito. É. Não, demais. Eu também fiz a consultoria do business com ela. E aí... E então... É muito bacana ver vocês se ajudando nessa comunidade feminina, né? E a ideia do super selfie é basicamente essa. Então, as mulheres acharem... Alcançarem o potencial que às vezes elas nem sabem que elas têm. É... Seria algo do tipo... Sim. E posso aproveitar esse gancho, Dani, que você trouxe. Porque eu acho ele muito importante. É... Eu acabei falando mais com mulheres porque foi fluindo. Sabe? Perfeito. Porque eu não me sentia capaz de falar com homens. Né? Eu ainda tava passando essa jornada pessoal. Então, eu me sentia... Né? Que o meu exemplo, ele cabia mais pra mulheres. Hoje, isso já transicionou, assim, um pouquinho mais. Então, foi acontecendo. Não foi intencional. Quero ajudar só mulheres, né? Sim, sim. É... Mas hoje, eu trago isso como uma extensão porque, primeiro, que eu não tenho interesse nenhum em... Excluir. Distinguir, excluir, exatamente. E eu acho que a gente pode ser muito melhores, inclusive, nos nossos relacionamentos. Inclusive, na nossa casa. Sim. Como a gente consegue ser melhor, inclusive, com o nosso marido, com o nosso namorado, com os nossos filhos, né? Às vezes, com o nosso pai, com os nossos pares de trabalho. Então, eu sinto que esse é um reflexo que nos permite ser pessoas melhores na sociedade como um todo e nos relacionamentos em que a gente tá. Hoje, eu tenho o privilégio de ter um pouquinho mais contato com outros homens. Eu vejo como os homens também estão... Perdão, carentes. E, muitas vezes, eles se sentem invalidados ou desvalidados? Desvalorizados, assim, sabe? Diminuídos, muitas vezes. Até porque a gente entrou nessa era que a mulher, ela é super poderosa, direitos iguais. O que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu acho que isso é uma linha muito tênue e muitas mulheres têm que cuidar pra elas não se perderem aí, né? A gente começou a querer assumir o lugar do homem, desvalorizar o homem, diminuir. Enquanto que não é uma guerra, gente, né? Sim, sim. Cada um tem ali suas competências. E a gente depende de ambos. Suas qualidades e qualificações. Pra viver em paz. Exatamente. A gente precisa das competências femininas, da essência feminina, assim como a gente precisa da masculina. E ambas sendo exercidas da sua melhor forma. Perfeito. Não é a mulher tentando ocupar esse lugar e o homem se diminuindo pra caber aqui. Não, porque isso gera toda essa confusão. Então quando eu penso, inclusive, até na importância da mensagem que eu escolhi levar, é inclusive pra... Eu não quero piorar essa guerra. Muito pelo contrário. Sim. Eu sou a pessoa que vai levantar a bandeira branca aqui e falar, meu, vem aqui, vamos cuidar do nosso centro, vamos cuidar da gente. Porque o caminho não é por ali. A gente precisa encontrar paz aqui. E assim a gente vai conseguir ser melhores. Inclusive, a gente vai conseguir ouvir melhor os nossos parceiros. Porque muitas vezes vira aquela guerra de ego. Porque você fez isso pra ver que é competição de quem tá fazendo menos, quem tá fazendo mais. E a gente tá perdendo realmente a nossa. Qual é o propósito aqui? O que fez a gente escolher estar juntos? Como a gente pode crescer juntos? Como a gente consegue usar o melhor da essência de cada um pra gente criar essa harmonia aqui? E querer crescer junto. Querer construir uma família juntos. E principalmente, ser exemplo. Hoje eu penso assim, como família. Eu não sou mãe ainda. Mas uma das coisas que mais me inspira, eu quero poder ser um exemplo pros meus filhos. E eu sei que o que eu faço hoje também, é parte do exemplo que eu vou poder falar. Filho, a mamãe fez isso. Você já faz pensando nisso. Vai lá. A mamãe também fez isso. Também senti medo. Puxa, eu também errei. Eu também não tinha a menor ideia. Deixa eu te contar a besteira que eu fiz. Então eu penso que, pra que a gente possa ser melhores exemplos pras próximas gerações. Pra que a gente possa começar a fazer a diferença no ambiente em que a gente tem esse espaço pra poder fazer. Às vezes a gente tá tão distraído. Meu Deus, eu quero mudar o mundo. Poxa, muda um pouquinho aqui perto. Você pode começar a melhorar as suas relações com seus amigos. Ser um amigo melhor. Encorajar mais as pessoas que estão sonhando a sua volta. E vai só pensar... Pode começar hoje, né? É isso. E pode ser mais simples. A gente não precisa complicar tanto isso virar um propósito de vida. É só eu trazer pro ser. Como eu posso ser um pouquinho mais presente hoje? Como eu posso ser um pouquinho melhor? Porque quando a gente se cura, sabe, Dani? Quando a gente começa a cuidar desses nossos traumas, coisas mais resolvidas. Não tem como. A gente quer ajudar um pouquinho. A gente desenvolve uma sensibilidade maior. E a gente quer ajudar os outros. A gente não quer que as pessoas permaneçam nesse estado de perdedão. Você, durante esse seu tempo, você fez terapia de alguma forma? Sim. Isso te ajudou? Com certeza. Terapia é muito bom, né? Com certeza. Não. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Porque todos nós, a gente tem nossos pontos cegos. E a gente cria as nossas próprias histórias e monstros de um determinado acontecimento da nossa vida. Que muitas vezes nem teve aquele significado. Mas a gente vive baseado no significado que a gente deu pra aquela determinada história. Exatamente. Então é muito importante ter uma pessoa de fora que não é emocionalmente envolvida com a gente. Que nos ajuda a compreender e direcionar nossos pensamentos. E trazer essas reflexões sobre o que é de fato. Não o que eu estou criando. Não a história que eu estou piorando ou fantasiando. Qual é a realidade de fato e como a gente consegue encarar e virar essa página. Porque realmente, arrastando... Eu sempre falo uma coisa, sabe, Dani? É balão leve que voa. Enquanto a gente continuar carregando os traumas, histórias e rancor e falta de perdão e culpa do passado. A gente não consegue voar. A gente não consegue viver o que a gente veio pra viver. Então a gente tem que ir tirando... Ficar preso. Todo esse peso. Exatamente. Tem que tirar todos esses sacos de areia. Pra que a gente possa voar e começar a realmente alcançar os lugares que a gente veio pra viver. Todos nós viemos cheios de talentos. Cheios de expectativas incríveis. Todos nós temos os nossos sonhos. E quando a gente entende que tem possibilidades melhores pra nossa vida, eu acho que começa a dar uma nova esperança que nos impulsiona a fazer essas mudanças. Legal. Fê, a gente estava falando sobre relacionamento há algum tempo na última pergunta. Qual que é a importância de ter pessoas, não necessariamente um partner, mas familiares e amigos que nos apoiam? E o que fazer quando você não tem esse apoio, esse suporte de alguém te incentivando? Falando assim, não, vai lá, insiste, persiste. Porque o apoio, ele nem sempre tá presente, né? Com certeza. Como é que a gente lida com isso? A maior parte das vezes o apoio não está presente, pra falar a verdade. A maior parte das vezes as pessoas mais próximas de nós são as que menos vão nos apoiar. Na verdade elas apoiam quando ainda é uma coisa meio superficial, tô aqui por você. Quando você começa a se enfiar no mundo do novo, do arriscar, talvez começar a tomar as decisões de mudança, as pessoas que estão mais perto da nossa vida, elas vão ter medo. Vão ter medo de te perder, medo que você mude, medo que você se decepcione, né? Muitas vezes elas vão ficar resistentes, né? Porque o que ou como isso vai repercutir aqui? Porque por mais que talvez não estivesse tão bom antes, mais medo aí, talvez pior, possa ser o novo, né? Então é natural que isso aconteça. Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Na verdade eu vou trazer duas coisas. A primeira coisa é que eu acredito que antes da gente esperar que os outros vão nos apoiar e dar esse suporte que a gente espera, a gente precisa acreditar e querer acima de tudo. Porque senão a gente começa a ser essa pessoa um pouco âncora, que depende da aprovação e do apoio do outro pra fazer. E aí a gente vai continuar culpando o próximo. Viu? Eu não fiz porque você não tava do meu lado. Viu? Só que entenda que a gente tem que entender, isso aconteceu comigo na minha vida, tá gente? A gente tem que entender que você tem que acreditar e querer acima de tudo antes. E você tem que se permitir ir sozinho por um tempo e acreditar sozinho até você começar a gerar frutos, né? E até você começar a ser exemplo. Então, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a montar a Vision Board, meu namorado falou Ai, que bonitinho, né? Você é tão sonhadora, né? E obviamente ele tava falando, meu, o que que essa menina tá fazendo? Tomara que ela não leve esse negócio adiante porque ela vai se decepcionar com esse monte de sonho. Tipo, não faz nada, faz sentido. E eu não fiquei tentando brigar, não fiquei tentando convencer o porquê que aquele sonho podia ser verdade, onde eu estudei, onde eu vi, onde eu... Tem coisas que só a gente vê, não adianta a gente tentar ficar convertendo as pessoas, né? E o que que aconteceu? Eu fiquei quietinha, continuei acreditando, continuei montando meus Vision Board e continuei mudando as minhas atitudes, tá? E aos poucos, algumas coisas começaram a acontecer, algumas mudanças começaram a acontecer. E ele começou a ver que eu não tava brincando, que eu tava levando a sério, que independente do que ele falasse, eu ia permanecer naquilo. Independente da opinião dele. Só que eu não comecei a tornar o ambiente da minha casa pesado, viu? Você não começou a discutir com ele, jogar na cara. Não, fiquei quietinha. Brigar, terminar. Não, fiquei quietinha. Então, olha a importância de a gente ser exemplo antes, né? Você tem que levar a sério e querer e acreditar e ver o que você quer antes dos outros. Porque os nossos sonhos só a gente é capaz de ver. Os outros não são ainda. É o que a gente controla, o que a gente faz. Os outros não são ainda. Os outros não têm a mesma visão que você tem ainda. Então, muitas vezes a gente vai ter que começar a dar os primeiros passos sozinhos e liderar através do exemplo. Vou trazer a próxima parte. Muitas vezes a gente quer que os outros nos apoiem, mas será que você é a pessoa que apoia? Você já perguntou quais são os sonhos, às vezes, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos, da sua mãe, do seu pai? Você já perguntou o que eles adorariam realizar e você já se colocou à disposição para ajudar? Como eu posso te ajudar nisso? Porque muitas vezes a gente está desencorajando os outros e quer que encoraje a gente. Ai, que ridículo. Ai, nada a ver. Nossa, você vai gastar teu dinheiro com isso? Uma via de uma única, né? Então, é meio contraditório. Então, acho que sempre volta para a gente parar e refletir. Como eu estou servindo aqui nesse propósito. E por fim, Dani, uma outra coisa que eu acredito é que muitas vezes a gente vai ter que buscar fora, sabe? Muitas vezes a gente vai precisar de um mentor, de um amigo, de um grupo, um grupo de networking, um grupo de outras pessoas que têm esses interesses, que estão agindo nessa direção, que te impulsionam, sabe? Que te fazem permanecer. É o que a gente estava falando antes do podcast começar. Exatamente. Achar pessoas que têm a ver e têm a mesma mentalidade, buscam o mesmo objetivo. Isso. Exatamente. Aos poucos, essas transformações vão acontecendo. Mas aos poucos, o problema é que hoje a gente tem muita pressa. A gente quer do dia para a noite. Mediatismo, né? E todo mundo virou descartável. Ah, é? Se você não serve mais para mim. Tchau. E, infelizmente, a gente está tratando de todas as nossas relações assim. Não preciso mais de você. Porque eu sou autossuficiente, porque eu sei o que eu quero. Se você... Beijo e tchau. Né? Então... E não é à toa que cada vez mais a gente está ficando mais machucados, mais traumatizados, mais rancorosos e mais seletivos. Cada vez mais seletivos, cada vez mais sozinhos. Né? Então, eu penso que, de volta, trazer um pouquinho mais para nós, como eu posso fazer. E, obviamente, não quer dizer que todos os relacionamentos são certos. Então, se depois de tudo isso, ainda puxar um papo indo, são caminhos diferentes, aí pode ser que, beleza. Quando eu já amadurecer um pouquinho mais e não faz sentido, tudo bem. Né? Mas cuidado para não queimar a largada. Porque todo mundo está aqui se desenvolvendo. Ninguém veio perfeito, a gente é cheio de defeito, a gente tem nossas histórias, a gente tem nossos traumas. Então, quando a gente começa a ter um pouquinho mais de empatia e envolver, as pessoas muda. Então, imagina que legal se você vê que o seu parceiro te inclui nos sonhos dele. Pega e mostra. Olha que legal. Eu imagino a gente fazendo aqui. Inclusive, eu coloquei isso aqui porque eu sei que você ama, sei lá, jogar basquete. Você ama não sei o quê. E eu já comecei... Poxa! Aí começa a sonhar junto. Começa a ambos compartilhar da mesma visão. Então, e aí a história começa a mudar, né? É o novo. Todo novo é cheio de desconhecido e a gente tem que se permitir... De certeza. Exatamente. Como eu vou ser o exemplo? Ou como eu vou ser a pessoa que vai apoiar e abrir essas portas aos pouquinhos? Exige, gente, muita paciência, tá? Exige paciência, exige sim, muitas vezes, respirar fundo, engolir algumas coisas. Mas nenhum relacionamento é simples e nada é construído do dia para a noite. Nada que é sólido é do dia para a noite. Todas as fundações são as que levam mais tempo. E é o que as pessoas menos hoje querem disponibilizar energia, disponibilizar recursos para realmente construir. Legal. E, Fê, você comentou que nessa transição de Brasil à Austrália, você meio que veio fugida, que não conhecia ninguém. Se quiser afastar o microfone, não tem problema. Ai, perdão, eu vou batendo tudo aí. Não, não tem problema. E veio fugida, não conhecia ninguém. Você acha que, às vezes, é necessário isso? Você dar uma afastada de todo mundo para se conhecer? Até que você realmente possa voltar e descobrir as pessoas da forma que, não sei, tem uma visão diferente de si mesma. Para conseguir ver a pessoa que está do seu lado. E também ver, às vezes, essa pessoa talvez não seja a pessoa que eu achei que fosse. Ou talvez é uma pessoa que quer me ajudar e eu não estou deixando ela me ajudar. Então, esse momento de solidão, de isolamento, você acha que ele é importante de alguma forma? Ou pode ser prejudicial por falta de contato social? E, às vezes, você entrar numa depressão e achar que todo mundo te odeia? Sabe? Eu acho que tudo depende, né, Dani? Cada pessoa é uma pessoa. Eu sei que eu preciso do silêncio. Eu preciso, muitas vezes, sair para conseguir colocar meus pensamentos no lugar. Às vezes, sem a pressão do mundo, sem aquele carregamento. Muitas vezes, eu comecei a fazer isso. Às vezes, eu pego e saio e vou viajar sozinha porque eu preciso de um tempo. Gente, eu fiz isso uma vez no ano passado, pela primeira vez. Foi muito legal, recomendo para vocês. Mas eu fiz isso e foi muito especial. Mas eu sei, até no meu dia a dia, eu várias vezes preciso do meu tempo, né? Então, assim, se você tem oportunidade, se isso faz sentido para você, claro. Eu recomendo. Tem uma coisa que eu sempre falo, tem muitas respostas que vêm no silêncio, né? A gente, nossa mente não para. A gente está o tempo inteiro com a mente a mil e, geralmente, a gente está repetindo a mesma coisa. Sim. Então, aquilo vai deixando a gente mais sobrecarregado, mais cansado, mais frustrado. Vai reforçando constantemente o que a gente já está fazendo errado. Então, tem muitas vezes que a gente precisa se distanciar desse ambiente que continua trazendo mais e mais e mais daquilo que a gente precisa romper. Perfeito. Então, eu sinto que, às vezes, isso nos ajuda. É o que eu falo, é imersão, né? Quando você quer fazer uma mudança, a gente vai ter que se emergir num novo. Se emergir, muitas vezes, em um lugar diferente, né? Vai ter que fazer diferente, né? Porque quer mudar fazendo a mesma coisa, acho que é difícil, né? Pode ser no mesmo ambiente, funciona? Claro que sim. Mas, se você tiver a possibilidade, você pode também mudar o ambiente para sair um tempo, conseguir se enxergar de um outro ambiente com outras influências, com outras referências. Sim. E aí, conseguir voltar ao teu centro, colocar as coisas em ordem e aí se preparar para voltar. Então, é muito pessoal. Para mim, completamente válido. Gosto de dar uma sumida assim. Você medita? Eu tenho, assim... Você é ligada no 220, né? Eu tenho, mas assim, é muito engraçado, né? Eu sou ligada no 220 quando eu estou no momento em que eu preciso estar assim. Entendi. Mas eu prezo muito pelo silêncio e eu sou uma pessoa muito na minha também. Muito, muito, muito na minha. Então, eu protejo muito a minha energia, sempre falo isso. Eu protejo e eu sei que eu preciso do silêncio, eu preciso do meu momento. Eu não consigo acordar num agito enlouquecedor e ficar assim até a noite. Porque eu... Eu achei que era assim, de acordar dançando. Não, às vezes sim, assim. É porque, de novo, eu vou protegendo muito a minha energia. Então, eu fui encontrando algumas coisas que me ajudam. Para tomar as decisões mais acertadas. Mas, geralmente, as duas primeiras horas do meu dia é silêncio total. É? Você tem uma rotina hoje? Tenho, tenho. Você pode compartilhar? Sim, sim, sim. E, de volta, eu permito flexibilizar ela, dependendo de como está a minha rotina. Mas, geralmente, o que é essencial para mim é acordar. Eu, geralmente, acordo umas 5 horas da manhã. Eu preciso acordar no silêncio, quando ninguém está acordado. Então, se todo mundo começar a acordar às 5, eu vou acordar antes. The 5 a.m. group. É. Então, eu levanto mais ou menos às 5 horas da manhã. Eu gosto de levantar enquanto ainda está escuro. Eu sinto que eu me conecto. Eu me preparo antes do dia. Parece que eu estou me preparando antes. Quando o dia começou, eu estou pronta. Você já está pronta para correr. Exatamente. Então, eu, geralmente, acordo. Tomo muita água de manhã. Muita água. E eu oro. Eu tenho, pelo menos, assim... Depende do dia. Mas, geralmente, pelo menos de 20 minutos a uma hora e pouco que eu tiro para orar. Então, eu leio o devocional. Eu leio a Bíblia. Eu reflito. Eu escrevo. Eu converto com Deus. Eu abro o meu coração mesmo. Assim, eu trago tudo que tem de angústia no meu coração. As coisas que eu estou pensando. Desafios que eu estou passando. Né? Eu entrego. E eu me permito ficar em silêncio. Para entender. E deixar tudo isso passar. E me acalmar. Compreender toda aquela situação. Então, hoje, eu sinto que eu... Eu não me sinto mais no... Eu não tento mais controlar tudo como eu fiz a minha vida inteira. Eu acho que é essa coisa mais exaustiva, né? Desenvolver mais o meu lado espiritual. Foi a grande virada de chave da minha vida. Porque antes era exaustiva. Eu ficava o tempo inteiro. Eu queria dar conta de tudo. Eu queria... Eu achava que todo o sucesso, todos os resultados dependessem de mim. E hoje, não. Eu faço o que eu posso da melhor forma que eu puder. O resto, eu entrego para Deus. Sabe? E eu, inclusive, me permito ser usada. Eu entrego muito, muito isso. Então, para mim, essa sim é uma chave essencial. Eu prezo muito por todos os dias fazer atividades físicas. Então, assim... Logo depois, quando eu termino esse horário... Esse... Essa minha... Exatamente. Essas reflexões e tudo mais. Meu momento com Deus. Eu vou fazer atividades físicas. E aí, esse tempo ele varia. Eu tenho uma regrinha que é a regrinha dos três minutos. Todos os dias, mesmo que eu não tenha tempo para treinar, eu faço pelo menos três minutos de alguma atividade intensa que faça o meu coração bater muito forte. Ou, se não, eu faço um treininho um pouquinho maior. Volto, tomo banho. E aí, começa o meu dia. Eu, geralmente, deixo minhas roupas todas da semana, todas já planejadas no fim de semana. Então, eu planejo muito minhas semanas, porque era aí que eu... Para você não ter... Me atrasava. Ficava lá, pensando na roupa, me distraía. Você deixava na segunda, três, guarda, quinta e seis? Tudo. Eu, geralmente, tenho uns dez looks já planejados, pensados, tudo organizadinho. E isso permite com que eu otimize melhor o meu guarda-roupa, me vista com coisas que eu gosto mais, me divirta mais com isso e não me atrase tanto. Tome menos decisões de manhã. Então, eu sentia que tinha muitas coisas que me estressavam e que me frustravam. Que era estar atrasada... Entendi. Ficar tentando decidir uma coisa que não fazia sentido, não tinha a ver comigo, né? Aquilo me frustrava. Então, eu comecei a eliminar decisões. Você chegou dez minutos mais cedo. Viu só? E eu não estava pronto quando você me ligou. Eu tenho que admitir isso. Não tem problema, mas... Cheguei aqui. O importante é que o nosso horário era as duas. Você podia estar pronta às duas, tá? Tudo bem. Então, eu comecei a entender coisas que consumiam minha energia. E hoje eu evito ao máximo, né? Esses triggers. É óbvio que eles acontecem. Mas eu sinto que hoje eu aprendi a ter um pouquinho mais de empatia. Levar as coisas um pouquinho menos a sério. E é engraçado que quando a gente leva as coisas um pouquinho menos a sério, que é diferente de levar as coisas na brincadeira, quando a gente leva as coisas menos a sério, ou seja, você não acha que cada coisa que não dá certo é o fim do mundo. Você aprende, poxa, como que eu posso resolver isso da melhor forma agora? Você se torna uma pessoa mais leve. Aí as pessoas querem estar mais perto de você, né? Você consegue lidar com as situações, né? Com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de empatia, né? Eu acho que a gente aprende a se perdoar mais rápido. Perdoar o outro também mais rápido. E eu acho que essa pressão constante, ela é um pouquinho mais aliviada. Então o que eu penso é, gente, como que eu posso só tornar tudo um pouquinho mais leve, né? Já é desafiador pra todo mundo. Como que a gente pode já viver tudo isso só de um jeitinho pouquinho mais leve? Às vezes funciona, às vezes não, tá? Mas no geral, eu procuro cuidar muito dessa rotina, porque pra mim é muito especial começar dessa forma. E aí você já trabalha de casa. É. E eu evito muito mexer no celular de manhã. Pelo menos umas duas horas eu evito. A não ser que seja, por exemplo, igual essa semana, que a gente tá com vagas abertas e tem todos os fusos do mundo. Às vezes eu acordo e eu preciso. Tem coisa que tá dependendo de mim pra resolver. Então assim, tem hora pra começar a acabar. Então essas duas semanas, minha vida é meio caótica. Sim. Mas depois eu volto pra essa rotina. Senão, descompensa. E na hora de dormir também, você tem uma rotina? Uma rotina antes de dormir? Eu gostaria de contar uma coisa linda pra você, tá? Eu preciso ter uma rotina melhor à noite. Ainda pra mim é um desafio. Sabe? Como, de novo, como eu trabalho de casa, como muitas vezes eu ainda faço um outro atendimento. Esse ano eu tomei novas decisões, sabe, Dani? É. Colocar mais limites nas coisas. Se deixar, a gente sai trabalhando, sai ocupando todo o tempo que a gente tem. E você teve burnout, não teve? Tive, ano passado. E me fez mudar muitas coisas. Então uma delas foi isso. Então hoje eu não atendo mais nos fins de semana. Raras exceções. Então, por exemplo, sei lá, no dia 1º de maio, que vai ser no domingo, eu vou fazer uma imersão. Perfeito. Mas não faz parte da minha rotina, não tô todo final de semana trabalhando. E à noite eu comecei a fazer estar com a minha família mais sagrado, né? Então assim, eu evito ao máximo. Mas volta e meia eu abro algumas exceções. Então, por exemplo, agora eu tô fazendo mastermind de business, que é nas terças-feiras à noite. Então beleza, abri essa exceção. Mas é aquilo, tem que ter... Então você tem um horário também pra se ligar. Começo e fim. Exatamente. E nos outros dias, eu procuro estar na cama cedo. Hoje eu prezo muito por dormir. Porque você acorda às 5? Você dorme que horas? Eu já fui a pessoa que falava que... Na época, a hora que eu vou dormir, eu vou acordar às 5. E aí eu acabava dormindo quase todos os dias 4, 5 horas no máximo. Hoje eu já prezo muito mais pelo meu sono e não fico negociando. Não pego mais isso como brincadeira. Então assim, eu amo estar na cama 9, 6, 10 horas no máximo. Tá? Só que eu não quero falar que é isso sempre que eu faço, porque senão eu vou mentir pra vocês. Tem vezes que eu me enrolo, é um pouquinho mais tarde. Mas daí hoje eu flexibilizo um pouquinho a hora de acordar também. Então se eu sinto que eu tô muito cansada, que eu vou flexibilizar. E aí eu diminuo um pouquinho a rotina da manhã pra valorizar mais o descanso também. Ponto essa flexibilidade. Você também não se culpa tanto. Eu lembro que você, como comentou agora, da gente ter uma vida mais leve, quando você gravou aquele podcast de se culpar, se reclamar, eu falei assim, meu, esse podcast é pra mim. Porque tudo que eu faço de errado, eu fico me xingando. Falo assim, ser um animal, eu juro. Eu tô... Sempre que eu... Sei lá, derrubo um copo d'água. Derrubei um copo d'água, molhei o chão. Ai, que merda, Daniel. Ai, meu Deus, sou idiota e tal, não sei o quê. E acaba carregando isso, essa energia negativa pro dia todo isso. Sim. Aí vou buscar o carro e esqueço a chave do carro. Ai, meu, não acredito. De novo. E fica assim, sabe? Sim. E serviu. Então é uma questão de hábito. É isso, Dani. A gente se recondicionar algo novo que vai fazer melhor pra nós, sabe? Porque as circunstâncias estão ali. Aconteceu. Derrubei o copo d'água. O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer duas coisas. Ou eu vou dar risada e falar que droga. Tá, vamos nessa aí. Limpa ali rapidinho, vai e volta. Sim. Ou, é um idiota, tinha que ser você mesmo, né? Porque sempre, sempre destabanado e tal, tal, tal. É engraçado porque quando a gente escuta alguém falando, até às vezes incomoda um pouco a gente. Meu, só derrubou um copo, tá tudo bem. Quando não é comigo, né? É. Não, a gente tem uma empatia incrível com os outros. Mas com a gente é carrasco, né? E eu vi o peso que é carregar. Eu era muito crítica. Muito, mas assim, extremamente crítica comigo, assim. Era insuportável viver na minha cabeça, assim. Então eu decidi começar a fazer essas mudanças, né? Então hoje é muito raro, assim, eu nem lembro de nenhuma circunstância que eu fico me criticando dessa forma. Ai, como você é uma idiota. Como você... Ai, tinha que ser você. Olha o que eu falo. Isso acontece, hein? E agora? O que a gente faz? Porque não ajuda, né? Não, deixa tudo infinitamente pior. Infinitamente pior. E aquilo aí, nossa energia vai lá pra baixo. Já era pra gente recuperar isso. E aí a gente acaba fazendo mais do mesmo. Por daí você já tá todo, né? Ansioso, nervoso. E daí você vai lá e faz mais uma cagada. E vai acumulando, né? Então, eu decidi, assim, começar. Isso é uma mudança de mentalidade, assim, sabe? Eu acho que começa, primeiro, com a consciência. Vamos deixar mais simples? Consciência. Então, poxa, vou começar a prestar atenção como que eu falo comigo. Falei agora, repeti aqui. Eu falo, não, cara, desculpa. Meu, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos limpar aqui. Tá, sabe? Então, começa com a consciência. Daí aos pouquinhos a gente vai mudando. Perfeito. E vai começar a se tornar parte de você. Esses novos hábitos, assim, sabe? Aí, de novo, não é do dia pra noite. Porque senão a gente tem até a pressão de fazer o certo. E aí fica mais... Não. Vai aos poucos. Tá tudo bem. Leva um tempinho. A gente levou a vida inteira pra enraizar esse nosso comportamento com a gente mesmo. 30 anos. Exatamente. Então, agora, tudo bem. Pega leve. Com certeza vai ser muito menos do que 30 anos pra mudar. São coisas de alguns meses, algumas semanas fazendo isso. Começa a se tornar parte de você. E começa. E fica mais leve. Né? De volta. Poxa, olha tudo que a gente não passa pra morar fora. Cara, a gente vive sozinho, num país novo, cultura nova. Não conhece ninguém. Os desafios são todos diferentes, né? Gigantescos. Imagina aí a gente ainda sendo essa companhia péssima pra gente. Exato. Tem mais um fator negativo. Exatamente. Exatamente, Dani. Faz total. Pode parecer uma coisa, assim, meio positivista, assim. Mas eu prefiro... Pensar assim. Viver assim. Prefiro viver assim. Prefiro, porque o outro lado não me servia muito. Ele não deixava a minha vida mais fácil. Muito pelo contrário. Então, acho que assim tá me servindo mais. Com certeza. E a gente falou muito de mudança. E eu vejo que você fala muito da Fernandinha, né? Que era a Fernanda de antes. Sim. E a Fê Gazal hoje. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta que tem nada a ver antes de eu começar. Gazal é sobrenome de onde? É sírio-libanês. Olha só. Eu nunca tinha ouvido. Meus avós maternos, eles são do Líbano. Que bacana. Você já foi pra lá? Nunca. Nunca. Lá no Brasil também, né? Lá também. Aqui tem muito. Mas é, o Gazal é dessa parte da minha mãe, né? Os meus... Perdão. Meus bisavós. Eles tinham essa descendência. Sim. Nunca fui. Nem meus avós tinham ido. A gente pegou um pouquinho, assim... A cultura foi mais da comida. A gente adorava fazer comida libanesa. Aham. Mas, de resto, eu não tenho muito contato, assim. Mas de lá que veio o Gazal. Perfeito. Agora, ainda não é que tinha essa curiosidade. É... Então, tá. Então, tem a Fernandinha, que é a Fernanda de antes. E a Fê Gazal hoje. Quais são as maiores diferenças? As diferenças... Antes, você era uma pessoa indisciplinada. Uma pessoa que gostava de sair. Gostava de beber. De festar. Hoje, você é uma pessoa mais centrada. Qual... Os hábitos. Como é que você compara? Eu comparo assim. A gente é a mesma pessoa. A gente tem os mesmos títulos. As duas são administradoras de empresa. Consultora de imagem. As duas têm a mesma idade. Mas o que muda é a forma de encarar a vida. E se relacionar consigo mesma, né? Então, eu falo que a Fernandinha... Gente, por que eu chamei de Fernandinha? Porque... Desde a época de colégio, todo mundo me chamava de Fernandinha mesmo. Porque eu sempre fui super baixinha. Né? Pequenininha. E aí, todo mundo me chamava de Fernandinha Tavares. Tavares é meu último sobrenome. A Fernandinha Tavares. Fernandinha Tavares. Fernandinha Tavares. Então, assim. Eu cresci. E quando eu olho e lembro, né? Da minha história. Era muita Fernandinha. Tem muita gente daquela época que ainda me chamou de Fernandinha. É engraçado que eu não me reconheço mais. Né? E desde que eu vim pra cá, eu sinto que eu fiz essa mudança de identidade. Que é aí que eu comecei a... Mudei pro Fê. Até porque aqui, Fê é mais fácil do que Fernanda... É... Né? Fernandinha Impossível. Só pronunciar. Exatamente. E aí, o gasal também era mais fácil. Então, foi engraçado. Foi uma coisa meio natural. Mas o que acontece? A Fernandinha, gente, de antes... É... Eu me cobrava demais. Né? Eu me criticava absurdamente. Eu achava que nada era pra mim. Eu não me permitia sonhar. Eu achava que os outros eram muito melhores do que eu. Eu me comparava com todas as pessoas. Eu sempre achava que eu não tava boa o suficiente. É... Eu não terminava nada do que eu começava. A minha autoestima, ela era péssima. Eu vivia a espera, sei lá, de um milagre que mudaria a minha vida. Sabe? Que alguém ia vir salvar tudo isso. É... Eu tinha a melhor das intenções. Quem me conhece daquela época não sente muita diferença. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Né? A minha índole, os meus valores, eles eram os mesmos. Mas o que eu acreditava sobre mim e a minha vida era diferente. O que repercutia nas minhas ações. Então, tudo que eu fazia era diferente. Naquela época, gente, eu já tentava. Eu realmente me esforçava, sabe? Eu não era uma pessoa preguiçosa. Mas eu não conseguia permanecer. Era muito esforço ficar sustentando aquilo que eu não acreditava que eu era. Perfeito. Enquanto que a Fê... O que eu faço? Hoje, eu acredito que tudo é pra mim. Eu acredito que existem as possibilidades. Eu tenho a liberdade de me ajustar pra construir novas coisas pra minha vida. Né? Hoje, eu acredito que eu posso mudar. Hoje, eu acredito que eu não preciso ser a dona da verdade. Hoje, eu tenho muito mais compaixão com erros, né? Com recomeços. Você aceita. Hoje, exatamente, eu respeito muito mais as pessoas e as experiências. Então, o que mudou realmente foi a minha forma de encarar a vida. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Né? Eu não tive uma transformação revolucionária. Hoje, eu olho muito mais pras coisas que eu faço bem do que ficar constantemente ali me chicoteando pelas coisas que eu ainda não faço, que eu não sei, que eu não sou boa o suficiente. Então, eu aprendi a valorizar muito mais os pequenos dons que eu tenho, as pequenas qualidades que eu tenho e usar muito mais isso ao meu favor. Eu falo, né? Eu coloco um holofote neles e permito o que eles vão à frente do que eu constantemente ficar medíocre e mediana em tudo, tentando desenvolver tudo. É questão da escola lá, né? Exatamente. Exatamente. A escola, outro caso à parte. Então, eu sinto que é isso. Eu sou a mesma pessoa. Entendi. Mas que encara a vida de formas completamente diferentes. Né? A minha visão sobre mim mesma, sobre as possibilidades, sobre as pessoas e sobre a vida, mudaram. Né? Completamente. Então, essa é a diferença da Fernandinha e da Fenta. Eu fico brincando que a Fernandinha é tipo o diabinho que fica falando que você não pode, você não consegue. Que tá sempre presente. E a Fenta fala, cara, vai, tá tudo bem. E se você vacilar, a Fernandinha vai passar o dia e intervindo no Netflix. É. E assim, várias vezes, é aquilo que eu falo. Todos os dias, a Fernandinha vai estar aqui. Todos os dias ela vai falar, cara, isso não é pra você, você não tá preparada. Meu, vão descobrir que você é uma fraude. Sabe? Ela continua, mas cabe a mim. Vou escolher isso ou não vou? Né? Então, quando eu falo a Fê, né? Que eu chamo da minha super self. A Fê escolhe fazer o melhor hoje com o que ela tem. Eu escolho todos os dias, independente de onde eu for, vou usar a melhor roupa que eu tiver. Vou ir com a melhor atitude que eu puder. Eu vou realmente contribuir da melhor forma que eu puder. Então, eu encaro as coisas com uma atitude diferente. É isso. Às vezes funciona, maior parte das vezes sim. Alguns dias não, não. E aí, vou ter os dias que eu não sou produtiva, os dias que eu não tô afim de fazer nada, que eu não quero sair da cama, que eu tô de TPM. E aí, beleza. Aí eu permito ir pra minha caverna lá, ir pro meu silêncio, me recuperar naquele momento também. E depois eu volto. Nenhum dos dois me determina. Né? Mas eu, pelo menos, consigo fazer melhores escolhas. E a Austrália, ela te ajudou? Ela te mudou de alguma forma? Você ter vindo pra cá propiciou essa mudança? Infinitamente. Infinitamente. Eu sinto que... É isso. A Austrália, ela veio como uma página em branco. Eu acredito que no Brasil, eu levaria mais tempo. Entendi. Eu levaria mais tempo, porque eu era muito influenciada pelo meu meio lá. E eu tinha muito essa necessidade de provar. Eu queria conseguir, eu queria provar. Então, era essa ansiedade, sabe, extrema. Eu não consegui me afastar daquela realidade pra compreender as coisas e voltar. Entendi. Tem muitas respostas que vieram depois que eu tava aqui, que eu consegui enxergar a minha vida com outro olhar. Né? Consegui enxergar a minha história com outro olhar. Consegui aprender a gostar da minha história. Respeitar a minha história. As coisas que eu tinha vivido antes, era mais vítima das circunstâncias, né? Entendi. Hoje eu falo, uau, é graças a tudo isso que eu tô aqui. Então, sim. No meu caso, eu acho que a Austrália transformou tudo. Me deu essa permissão de começar. De começar a ascensão. Você chegou em 2016 também, né? Isso. Então, seis anos quase. Você também, não foi? Você tá seis anos? Eu cheguei em abril de 2016. Eu cheguei em maio. Olha. E você quer viver aqui? Quer construir a sua vida, o resto da sua vida aqui na Austrália? Ou você acha que é muito tempo, né? Pra afirmar isso? É muito tempo pra eu afirmar. Mas hoje, é... Eu, por enquanto, não me vejo em outro lugar. Eu amo aqui. Acho que a gente é incrivelmente abençoado, assim, sabe? A gente é muito privilegiado de poder estar aqui. Eu realmente sou apaixonada pela Austrália. Sim. Eu me sinto muito mais eu aqui do que no Brasil. É engraçado. Eu fui pro Brasil agora passar as férias. Eu não me vejo lá mais. Isso é muito comum, né? Eu não me identifico lá com os assuntos, com muitas coisas da cultura. Muitas coisas. Eu acho que, inclusive, aquilo é até um trigger, muitas vezes, até pra voltar algumas coisas que não, sabe? Então, bom, resolvendo, mais prático. Eu, por enquanto, me vejo aqui. Eu, talvez, moraria em outro país, um pouco mais pra frente. Cara, eu penso igualzinho. Talvez um pouco mais pra frente. Mas não agora e eu ainda não consigo me ver no Brasil. Amo loucamente. Total. Mas eu não me imagino voltando a viver. Sente falta também. Amigo, família, um monte de coisa. Muito, muito. Morro de saudade da minha família. Mas eu sou melhor pra eles aqui do que lá. Eu vejo muito, inclusive, eu já comentei isso no podcast, que quando a gente volta, a gente pensa que o pessoal parou no tempo, assim, tá falando as mesmas coisas, indo pros mesmos lugares. Mas eu também penso que essa acomodação, assim, meio que parar no tempo, é muito comum aqui na Austrália. Às vezes a gente pode julgar, porque é mais fácil a gente julgar os outros do que se julgar, né? Com certeza. Então, às vezes a gente, aqui na Austrália, tá no mesmo trabalho faz tempo, mesmo que seja um bom salário. Porque aqui, eu acho que a questão do salário é algo que nos acomoda, né? Mas indo pros mesmos lugares, falando sobre o mesmo assunto com as mesmas pessoas. E como meio que sair dessa zona de conforto, assim? É, eu acho que, por isso que é muito legal, Dani, eu sempre penso numa coisa. Não tem nenhum problema a gente estar feliz com onde a gente tá. Sim. Se faz bem, se os teus amigos fazem bem, se você tá confortável nesse... Maravilhoso. Agora, se você sente que alguma coisa falta, o que eu penso é identificar? Beleza, qual é essa área, né? O que é isso? Tá faltando, talvez, novos amigos. Eu quero novos amigos pra falar de determinadas outras coisas. Eu quero pessoas que me impulsionem a continuar crescendo, a continuar indo além. Ser uma pessoa melhor. Aí, vem o grande desafio que é pra nós. Que eu acho que é a gente sair de volta do nosso casulo e se colocar lá fora. Onde estão essas pessoas? Que lugar será que essas pessoas... É começar a pesquisar, buscar. E aí, sei lá, em evento de networking, e às vezes em encontros em outros lugares, muitas vezes é dizer não pra sair de volta com aqueles amigos que você sabe que muitas vezes vão te manter. Não pra um aniversário, mas em um evento de networking. Exatamente. Eu faço muito isso, até hoje, assim. Tem vários amigos, só que, assim, tem interesses que chamam mais atenção. Tem lugares que eu prefiro estar. Tem companhias que trazem o melhor de mim e o melhor que eu quero estar vivendo naquele momento. E você se prioriza, então. Sim. Então, assim, eu sinto que hoje eu consigo fazer um pouquinho melhores escolhas. Por exemplo, não quer dizer que eu excluo completamente, mas, por exemplo, às vezes tem aniversário de uma amiga que, sei lá, não me identificam com a maior parte das pessoas que estão lá. Eu vou, fico um tempinho, levo um presente, tal, 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 em seguida eu vou embora. Não preciso ficar até o fim, não preciso ser a primeira a chegar, a última ir embora. Muitas vezes é só a primeira a chegar e saio logo em seguida. Padrão brasileiro. Ou, muitas vezes, se não faz sentido, se eu não vou curtir, se eu sei que eu mal vou conseguir ficar com essa amiga, eu mando um presente, combino um outro dia de encontrar com ela, vamos tomar um café na manhã, vamos fazer outra coisa. Então, nesse dia, olha, amiga, sinceramente, eu acho que eu não vou conseguir curtir, por mais que eu quisesse e tal, vamos um dia só nós duas. Então, assim, eu nem minto. Muitas vezes falo a verdade, assim, sabe? Prefiro que a gente faça uma coisa só nós duas. O que você acha? Tá? Eu vou te levar pra adiantar. Eu vou te... Então, assim, eu só trago novas sugestões, né? Não necessariamente eu vou aceitando e eu falo vários nãos. Vários nãos. E numa boa, assim, né? Não é por excluir nem nada. Sem ressentimento. Mas aí a gente vai ter que fazer escolhas, né? Então, eu vou... Vai me levando pra essas novas escolhas. Teve uma coisa muito legal, Dani. Do ano passado pra cá, minhas amizades, assim, foram... Se transformaram, assim. Fiz várias novas amigas, assim, vários novos amigos. Pessoas incríveis, que eram pessoas que eu queria encontrar e que eu achava muito difícil antes. E vem, principalmente, também da mudança da nossa atitude. Porque a gente passa a se tornar mais interessante pra essas pessoas também. Aí elas também querem estar mais perto da gente. Mas pra isso, a gente vai ter que se colocar lá fora. Ou muitas vezes vai ter que pegar e mandar uma mensagem pra alguém. Cara, pô, eu te acompanho aqui. Te sigo aqui. Vamos tomar um café qualquer dia? Né? É muito engraçado. Hoje, várias das minhas amigas a gente se conheceu assim. Que legal. Poxa, eu te acompanho. Eu gosto muito disso aqui. Será que você topa tomar um café um dia? Vamos um dia sair tomar um drink? Vamos jantar? Vamos, sabe? Ou sabe que a gente vai no mesmo evento? Ai, vamos nesse evento que daí a gente aproveita pra se conhecer? Então, eu acho que a rede social também tá aí, sabe? Abre tantas portas pra gente. Eu acho que é uma ótima oportunidade de a gente ir, conhecer novas pessoas. E quem sabe, abrir portas pra novas amizades mesmo. É mega importante, né? Às vezes... Eu falei. Às vezes eu penso que a galera que tá no meu lado não tem a mesma... Os mesmos objetivos. Então, essa questão de conhecer gente nova... Óbvio que não abri mão das pessoas que eu conheço, né? Porque já passei muita coisa junto. Mas conhecer gente que tem alguns objetivos incomuns. Sim. E isso é natural da vida, sabe, Dani? Tudo bem ter vários amigos de várias esferas diferentes. Exato. E tem fases. Tem fases que a gente não tá mais naquela fase. A gente nem vai ser um bom amigo se a gente estiver ali naquele ambiente, sabe? Não quer dizer que, meu Deus, excluí vocês da minha vida. Não tô aqui. Tudo se precisarem, tô aqui. Sabe? Sempre. Sim. Nesse momento, a gente só não tá alinhado com os mesmos objetivos, com a mesma visão. Então, assim, eu nem sou o melhor amigo pra vocês. Talvez nem vocês sejam os melhores pra mim. Mas tá tudo bem. Sim. Continuamos aqui. Só não precisamos fazer tudo junto o tempo inteiro. Eu acho que é natural. Isso... A gente vai mudando de fase. Né? Eu acho que essa é uma coisa legal. Se permita mudar. É natural. Vai continuar sendo amigo. Só vai mudar um pouquinho a dinâmica do relacionamento. E, Fê, quando... Essa questão que eu falei da zona de conforto, é... Quando você percebe... Não sei se as pessoas percebem isso com tanta facilidade, mas, às vezes, quando você tá num trabalho ou num relacionamento que te impede de ir além, como é que se desprender disso? Porque, sei lá, às vezes, você tá... Você quer arrumar um emprego de moda, por exemplo, no seu caso, mas você tá nesse restaurante que o pessoal até gosta de você, você recebe um salário legal ou num relacionamento que não é bom pra você, mas, sabe, essa questão de... Tá conveniente, é confortável e tal. É conveniente, é confortável e te impede de ir além. Tem alguma maneira de perceber isso e de se desprender ou mudar? Eu acho que, geralmente, a gente já tem pistas, né? Já começa a vir um desconforto. Tem coisa que já começa a irritar, tem coisa que você não dá. Tem uma coisa que eu penso hoje, porque eu sempre fui uma pessoa mais impulsiva, assim, sabe? Cara, não é... Tchau. Vou mudar. Hoje eu sou mais cuidadosa, porque eu acho que todo mundo tem a oportunidade de mudar. Às vezes, a gente precisa dar essa chance, mostrar essa possibilidade e abrir. Então, hoje, eu acho que essa honestidade, ela é muito importante, né? Comunicação. É, porque hoje, uma coisa que não me preocupa, mas é uma coisa que eu não quero ser mais essa pessoa aqui. Ah, os outros são descartáveis, porque se já me serviu, não me serve mais. Então, assim, é importante trazer essa oportunidade. Olha, eu tô mudando, né? O que eu tô pensando é isso aqui. Você se vê aqui também, né? Faz sentido pra você, né? Eu acho que trazer essa conversa aberta, eu acho que se permitir fazer alguns testes dessa mudança. Então, pra melhorar isso, vamos começar a fazer tal coisa? Vamos começar... E aí, tenta por um período, tenta genuinamente por um período... Porque, assim, quando a gente toma uma decisão na cabeça também, não adianta. Ah, eu não quero mais, mas vou tentar. Aí você... Tenta nada. Tenta nada. Então, é importante ter essa empatia, assim. Igual o trabalho. É um período de transição. Eu dificilmente vou largar isso aqui e pular direto pro próximo. Então, eu vou fazer essa transição. Talvez eu vá negociar. Poxa, tem como eu vir um dia a menos, porque eu vou começar a fazer uma outra coisa. E sentindo. E sentindo o momento das coisas. Porque tem coisas que a gente também acha que é. Às vezes o novo não é o que você pensa. Exatamente. É porque a gente idealiza muito o novo. É igual quando, sei lá, você tá com alguém, parece que o outro é perfeito. O outro é incrível. A grama do vizinho ia ser mais verde, né? É. Então, assim... Eu penso que é bem importante a gente ter... Ser um pouquinho mais cuidadoso nisso, né? As decisões, elas não precisam ser tomadas do dia pra noite. Às vezes a gente tem essa ansiedade louca de fazer todas as mudanças. Mas eu acho que, assim, eu vou tentar todas as minhas fichas antes de falar, não deu. Porque eu sei, eu tentei, né? A gente fez o melhor que a gente pôde. Realmente não dá. E é pra ambos. Porque eu sendo infeliz, jamais vou poder fazer o outro feliz, sabe? Eu vou continuar criando expectativa nele, coitado, sabe? E a pior coisa é quando você tem esse sentimento de que você não consegue suprir as expectativas do outro. Você se sente incapaz, impotente. Então, é trazer essa chance, né? Sentar e ter uma conversa franca. Certo. Porque eu acho que qualquer relacionamento vai passar por inúmeras fases. Porque ambos vão mudar. É muito mais fácil largar os bets. Não preciso mais de você. Amor, sou independente. Teve umas coisas. Beijo, tchau. Uhum. Agora, ninguém veio pra viver sozinho. Ninguém quer estar sozinho, né? Então, é importante. Se existe valores, uma cumplicidade. Se existe algo que vale a pena lutar por, é a gente respeitar essas mudanças. Entender que vão ter fases que um vai estar mais à frente. Outras fases que o outro talvez vai estar, né? E aceitar isso. Agora, o pior é quando a gente vive nesse medo. Cara, será que eu vou ser largada a qualquer tempo? Será que eu não sirvo mais? Porque eu não valho mais? A própria pessoa perde a sua própria essência. Mas sem segurança toda. Porque no medo, a gente não consegue, né? Ser o nosso melhor. Não tem como. Aí é sobrevivência. Você quer sobreviver. Você vai se proteger e aí vira aquele campo de guerra. Então, eu acho que tudo precisa dessa transição. Transição de fases, né? Transição de oportunidades, transição de empregos, transição de momentos de vida. E é importante quando eu sinto... Teve uma coisa, sabe, Dani? Que eu aprendi muito. Eu vou te trazer um exemplo. Já que a gente tá indo pro lado mais pessoal. Eu já fui divorciada. Eu já me casei, já me divorciei. E eu lembro que eu tinha muito... Primeiro, é claro. Não deu certo, você para. Sempre foi assim. Óbvio, não que você parar na primeira oportunidade. Mas assim, na nossa cultura, a gente já casa cogitando a possibilidade de... Se não der certo, eu não preciso ficar nesse relacionamento infeliz, por exemplo. Como se fosse um namoro. É. E isso vem formando pessoas muito fracas. Que não lutam pelas coisas. Que não conseguem olhar pra mesma direção. São duas pessoas, cada uma olhando pro seu caminho. Né? E ali a gente coexiste. Sim. Ao invés de construir uma família, se tornar um olhar pro futuro. E tá comprometido a viver essa jornada se desenvolvendo junto. Eu queria muito ter aprendido isso antes. Isso é um aprendizado que eu tive recentemente. Isso tá me fazendo mudar bastante. Sabe? Mudar muito. E inclusive até com uma amiga. Porque é tão mais fácil você aconselhar um amigo que tá num relacionamento que tá ruim. E falar, cara, você não precisa disso. Sai dessa. Agora, será que esse é o melhor conselho? Sempre. Né? A gente tá nessa busca desenfrada pela felicidade. A gente não tá aqui pra ser feliz o tempo inteiro, gente. A gente tem que encarar essa construção. A maior parte dos casamentos mais felizes, eles passaram por períodos de crise. E por vencer todas essas crises, eles se tornaram inseparáveis. Cara, se a gente superou tudo isso juntos, não é qualquer coisa que vai me distrair aqui que vai fazer eu sair disso aqui. Porque a gente construiu uma coisa sólida. E eu sinto que a nossa geração tá cada vez mais distante disso. Tudo é descartável. A gente não precisa de ninguém. A gente é independente. A gente é autossuficiente. E se o outro não cumpre meus requisitos, amor, beijo, tchau. Não preciso de você. Próximo. E mais do que nunca, é a geração mais ansiosa, mais depressiva, mais solitária. Então, eu acho que a gente desaprendeu. Talvez nunca tenha aprendido como construir isso. Então, eu não sou exemplo disso ainda. Mas é algo que eu venho estudando e querendo me desenvolver melhor. Pra não continuar repetindo esse pensamento. Exatamente. Que legal. Exatamente. Porque é muito mais fácil você abrir mão, né? Do que superar a dificuldade junto. Não só no relacionamento. Às vezes, só na nossa vida mesmo. É. É. É mais fácil sair e largar. Mas a gente não tem orgulho das coisas que a gente não terminou, não é? Então, é isso. Eu acho que, geralmente, a gente volta pra nós. O que é uma droga, né? Tá, que lá vou eu de volta. Ter que trabalhar. É mais uma coisa que pensar. Mas... Eu acho que todos nós somos tão imperfeitos. Sabe? Sim. Então, eu acho que quanto mais a gente se permite ser vulneráveis uns com os outros, né? E entrar limpo assim. Poxa, é assim que eu me sinto, né? Ao invés das... Quando eu entro numa DR, numa discussão. Ao invés de falar o que você quer. Fala como você se sentiu com aquela situação. Né? É. Muda tanto as coisas. Ao invés de ficar essa... A forma de jogar na cara. É. É difícil na hora. Pô, lógico que é. Cabeça quente. Toda vez eu tenho que falar... Respira. Mas é... É de volta. Eu acho que é uma decisão de mudar. Se a gente olha as consequências. Hoje eu olho muito quem são as pessoas que eu tenho como exemplo. Então, eu olho, sei lá. Pessoas que têm um casamento que pra mim é um casamento de sucesso. Uma família que pra mim é a família que me inspira. Entendi. O que que eles fazem? Como que eles lidaram com essas crises? Como foi o começo pra eles? Como eles superaram isso? Então, é pra essas pessoas que talvez eu vou querer aprender. Talvez pedir conselho pra minha amiga que, sei lá, também é divorciada ou que tá solteira ou que já tem um relacionamento que não tá bom, sabe? Então, quem é uma pessoa que tem conhecimento de causa pra me direcionar nesse momento? Então, hoje eu busco muito mais isso. Porque a gente é dirigido, gente, pela nossa emoção. Então, racionalmente a gente pensa uma coisa. Mas a gente vai responder pra nossa emoção. Se eu tô me sentindo desse jeito, eu vou explodir de acordo com a minha emoção. Então, é mais fácil a gente acabar fazendo besteira, depois se arrepender. Então, nem todas as decisões precisam ser tomadas na hora. Hoje eu prefiro... Tá, deixa eu pensar. Dá um passo pra trás. Você comentou sobre espiritualidade, você acredita em Deus e foi sempre assim? Qual que foi essa mudança que Deus te trouxe nessa sua transformação? É muito engraçado, né? Quando eu olho pra trás, eu não sei exatamente o que eu acreditava. Eu acreditava em várias coisas. Eu buscava a verdade em várias coisas. Então, o que que é? Eu sempre senti um vazio dentro de mim. Porque eu não sabia exatamente como preencher. Já tentei preencher com comida, tentei preencher com conquistas, tentei preencher com títulos, tentei preencher com aceitação, com várias coisas. Então, foi um processo, né? Eu sempre acreditei em Deus, mas eu não sabia exatamente o que eu acreditava. Então, a minha família, ela veio do espiritismo. Nasci católica, família católica, escolas católicas. Depois, minha família acreditava no espiritismo. Aí, depois eu vim pra Austrália e aí eu acreditava em várias coisas. Aí, eu fui ver Buda, fui ver não sei o que. Fui várias coisas. Eu tava buscando uma verdade, buscando uma resposta. Que você já sabia da importância desse lado espiritual. Exatamente. Só que eu não sabia explicar, não sabia onde buscar, não sabia como seguir. E eu tentei de várias formas. E há dois anos e pouquinho atrás, eu lembro que eu fui num almoço com umas amigas. E a gente tava conversando e elas começaram a contar a experiência que elas tiveram com Jesus. E a transformação que aconteceu na vida delas. Eu lembro que a hora que eu ouvi aquilo, nada nunca fez tanto sentido na minha vida. Eu tinha certeza que era tudo que eu mais queria. E aí, eu falei assim, olha, eu não tenho a menor ideia, mas pelo amor de Deus, me falem mais sobre isso. Me conta mais como foi tudo isso. Eu tava com uma sede, assim, um desejo muito grande. Eu acho que nada nunca tinha feito tanto sentido. E eu não sabia nada, gente. Eu sabia quem Jesus era, mas nunca soube a história de Jesus. Tinha lido a Bíblia. Sinceramente, nunca li a Bíblia. Nunca entendi bolhufas nenhuma da Bíblia. Sabe? Nada. Nada, nada, nada. Não tinha o menor interesse. Eu, inclusive, criticava. Ah, essas pessoas religiosas, essas pessoas não sei o quê. Esses crentes. Sempre, sempre fui essa pessoa. E aí, a gente montou um grupo de Sisterhood com essas amigas. Sisterhood, basicamente, é um grupo de estudo bíblico. A gente faz a leitura da Bíblia. E como muitas delas tinham mais experiência, já conheciam muito mais há mais tempo, elas foram nos ensinando desde o começo. E aquilo mudou completamente o sentido da minha vida. Mas, assim, é completamente. Eu sou uma pessoa antes, outra completamente transformada depois. E hoje, o significado de absolutamente tudo que existe, tudo que eu vivo, de tudo que eu quero, não necessariamente mais é sobre mim. Então, hoje, eu entendo um pouquinho melhor sobre por que a gente foi criado, qual é o nosso papel, o que é a Bíblia, por que a Bíblia é tão importante, né? Comecei a me permitir, deixa eu entender um pouco, deixar meu julgamento de lado e me permitir compreender isso. E não tem como. É aquela coisa, quando você vê, você não consegue desver. Então, isso transformou a minha vida, né? Completamente. Eu acredito em Jesus, né? Eu sou cristã. Hoje, eu não consigo passar um dia sem entregar tudo na minha vida nesse sentido, pra Ele, pra Deus, sem conversar com Deus. Eu encontrei muitas respostas de muitas coisas que eu buscava na Bíblia. Então, assim, foi um novo despertar, né? Foi um novo despertar. Comecei a entender melhor por que eu nasci, por que eu tô aqui, qual é o sentido de tudo isso? Por que tem pessoas assim, por que tem pessoas assadas? Por que eu preciso ser melhor? Então, as nossas ações de todo dia fazem sentido. Não é mais só por mim. Não é mais só pelo meu ego. Eu preciso ser melhor pro próximo, porque Jesus amou a todo mundo. E é o nosso exemplo. Uma pessoa sem pecado, uma pessoa, sabe, que não precisava ter passado pelo que passou, deixou esses exemplos. E sabe o que é incrível, Dani? Que religião à parte, não importa se você pega e segue os princípios bíblicos, não tem como a gente não viver um mundo melhor, sabe? Uma vida mais leve, sermos pessoas melhores, sabe? Então, eu acho que só por isso, tudo já faz mais sentido. Sem contar o resto, que são coisas que eu gostaria de ter aprendido antes, mas me sinto feliz de estar aprendendo agora, porque ainda estou aprendendo muita coisa. Todos os dias. Então, eu acho que é isso. O que me motiva de manhã, por exemplo, essa curiosidade. Eu quero aprender mais, eu quero entender mais. Parece que cada página que eu leio, eu conheço mais sobre mim, conheço mais sobre nós, sobre a nossa existência. E isso foi o que mudou o sentido pra mim de viver, né? De tudo, assim. Então, isso é o que significa essa espiritualidade pra mim hoje. É esse relacionamento, eu acho que é, eu resumiria, é um relacionamento com Deus, né? É um relacionamento com quem nos criou. Imagina, você já foi criada exatamente assim, pra um propósito específico que existe pra sua vida. E a gente passa a maior parte da nossa vida tentando mudar isso. E é por isso que as coisas não fluem, que as coisas não acontecem. Você tá cada vez mais longe da sua essência, da sua natureza, do que você veio pra viver. E aí, quando a gente volta pro centro, se conecta com isso, a gente entende que a gente já tem tudo o que a gente precisa pra viver o que a gente veio pra viver. E aí, a vida fica mais leve, as coisas começam a fazer mais sentido. Começa a agradecer mais. É, o sentido de tudo muda. E a gente entende que a gente não controla tudo. Nós não somos deuses. Nós não somos esses deuses que acreditamos que somos superpoderosos. Claro que a gente é mais forte do que a gente imagina. Mas como é incrível quando a gente usa tudo isso que a gente já tem na direção correta, nas coisas corretas. Isso traz a leveza pra vida. É uma forma de autoconhecimento também, né? É, com certeza. Com certeza. A gente entende da nossa existência, né? E a minha visão. Sua experiência. Que legal. Pô, esse... Eu acho que eu vi esse grupo em umas fotos suas. Ou do da Ana, talvez. Isso, isso. É o mesmo grupo com a Ana. Exatamente. Pô, que legal. É muito... Eu também, eu me sinto um pouco nessa... Antes, né? Eu não me descobri ainda. Sim. Mas nessa incerteza, assim. Porque meus pais... Meus pais, eles são católicos. Mas pra mim era um fardo absurdo ir na igreja no domingo, quando eu tava brincando com os meus amigos, assim. Sim. E parece que tentam entuxar a goela abaixo, assim. Aí você faz catequese, crisma... E a gente nem entende o que tá fazendo. Eu também fiz catequese, fiz crisma. Nem sabia o que eu tava fazendo ali. Não entendia nada. É. Mas... Mas eu acho que um pouco a maturidade também, depois que você envelhece, você começa a buscar mais isso. Exatamente. Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo. E é muito legal, Dani, porque depois a gente entende... Pra mim, isso que é influência. Né? Porque a gente não tinha influências que nos inspiravam e falavam. Sobre isso. Uma pessoa que você admirava, que vivia dessa forma e que tinha resultados que você almejava. Que era esse exemplo que você gostaria de ser. Então, a gente vai seguindo outras influências que nos afastam disso, né? E isso corrompe a nossa cultura. Essa é uma das coisas que eu sinto também, que muitas vezes, quando eu vou pro Brasil, eu me deparo com esse choque. Que era o que eu vivia. Que era o que eu acreditava. Que era onde eu colocava o meu valor. Né? Por exemplo, no Brasil... Não só no Brasil isso, gente. No mundo inteiro, né? Mas a gente coloca muito do nosso valor na sexualização. Né? A mulher... Meu Deus, eu preciso estar super fit. Eu preciso estar linda, maravilhosa. Ser sexy pra eu ser aceita. Né? E a gente começa a perder o valor da nossa essência. E usar isso como o meu diferencial. Né? Parar de... E não tem como. Muitos dos distúrbios que a gente tem das questões de autoimagem, de valor próprio, enfim, estão vinculadas a isso. Só que enquanto a gente não tem uma base, que de volta é a fundação, entendeu? Mas por quê? Mas como? Mas por que que não é a melhor coisa pra mim fazer isso? Porque senão, antes pra mim tudo era... Que religiosidade. Nossa, que careta. Nossa, as pessoas ficam bitoladas. Nossa, essa pessoa fica cheia dessas regras aí. Eu não entendia. Então, e sabe o que é uma coisa muito legal, Dani? Que o próprio entendimento disso também leva tempo. Então, quando a gente pega leve, entendendo o nosso processo de compreender, não é do dia pra noite. Tem muitas coisas que estão enraizadas em nós. Até a gente compreendeu o porquê. A gente mesmo ainda tem preconceito, tem resistência, né? Mas o mais importante é a gente se abrir. E só querer. Quando a gente se abre, não tem como. As respostas começam a vir. Começa a ser mais leve. E do nada vira você a pessoa que quer buscar e saber mais daquilo. Porque começa a trazer sentido pra todo o resto de nós, né? E faz a nossa vida ser mais meaningful. Mudança positiva. Exatamente. Fê, como é pra você... Como é que você se sente sendo mentora de várias alunas que te admiram? Que te veem como exemplo a pessoa a ser seguida? Inclusive a Leti te mandou um beijo. Ai, maravilhosa! E a Sinira falou que te ama. Amo essa mulher. Eu também amo elas. E você imaginava ser essa referência pra tantas mulheres? Em poder empoderar, incentivar elas a serem melhores? Como é que você se sente? É, não, imagina. Eu acho que eu nunca fui capaz de imaginar. É aquilo. Eu até poderia querer. Mas eu não acreditava que eu seria capaz, que eu chegaria lá. E até hoje, assim, eu confesso que eu sou muito humilde com relação a isso, assim, sabe, Dani? Primeiro que eu não me acho melhor do que ninguém que tá ali. Perfeito. Eu sempre falo, eu sinto que, gente, eu só sou uma ferramenta. Eu só peguei o mini talento lá que eu tinha e o meu talento é colocar esse monte de mulher incrível no mesmo lugar. Pra gente conversar de uma forma diferente sobre os assuntos que todas nós estamos passando. Então, eu sempre falo, eu não sou a dona da verdade. Eu estou mudando e conhecendo várias coisas novas. Mas o que eu faço é, à medida que eu vou aprendendo, que eu vejo que aquilo funciona, que eu experimentei, que eu vi que é isso... Você compartilha. Eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar. E o que eu sinto, que eu chamo de superpoder, assim, meu superpoder é que eu tenho esse desejo genuíno de encorajar as pessoas e ajudar elas a despertarem nesse sentido. Assim como tem um monte de coisa, quando eu não tenho a menor ideia como fazer. E aí eu nem me envolvo nessa área. Eu me sinto profundamente privilegiada, sabe, Dani? E eu nunca, eu não sei como falar isso em português, mas I don't take it for granted, sabe? Eu não me determino dessa forma, né? Eu tomo muito cuidado pra que o ego não tome conta, pra eu não achar que eu... E eu realmente não acho que eu sou, mas eu me sinto muito privilegiada de ter essa oportunidade. E eu sei que hoje eu faço muito jus a ela. Então, enquanto eu tiver esse privilégio de ter voz, de colocar essas mulheres juntas, eu vou estar ali comprometida. 100%, sabe? Então, eu sinto mais que eu coloco esse monte de mulher incrível no mesmo espaço e proporcione esse ambiente, esses relacionamentos e uma direção que ajuda elas a descobrirem isso sobre elas mesmas. Porque não tem como. Elas começam a brilhar infinitamente mais do que eu. Então, é isso que eu falo, amor, vem cá. Porque eu acho que a gente tá aqui pra crescer junto. Sabe, Dani? Eu sempre falo, super self não é sobre mim, é sobre todas nós. Eu sou só uma. Agora, imagina que incrível se todas nós e a gente começar a viver isso. Se você pegar o que você sabe, se você pegar o que você sabe, Leti, e a gente começar a compartilhar, e a gente começar juntas, usar o que cada uma tem de especial, pra que juntas a gente possa ir além. Então, é essa coisa mais especial. Então, eu me sinto muito privilegiada. Também, me sinto muito honrada. Mas eu acho que todas lá a gente tá, assim, nesse espaço pra ir crescendo juntas, né? Tanto que eu falo, essa é uma experiência viva, né? Eu vou mudando o tempo inteiro, vou trazendo essas mudanças e a gente vai se permitindo crescer e olhar pra vida de uma forma diferente. Então, basicamente, eu criei esse ambiente que é o ambiente que eu gostaria de ter tido quando eu fui fazer todas essas mudanças. E que eu continuo fazendo. Então, eu busco muito nesse ambiente também, esse espaço que nos permite se conhecer e ir se ajustando. Não tem julgamento. Ninguém ali fica uma julgando, criticando a outra, né? Eu não dou a liberdade desse espaço chegar nesse ponto. Então, quando elas entram, já tem uma série de coisas do que é. Se você tá buscando isso, não tem problema. Amor, tá aqui o seu dia. Você pode ir, vai ser feliz. Mas se você se colocar aqui dentro, é assim que funciona. A gente é aberto, a gente não tá aqui pra se criticar. A gente tá aqui pra crescer juntas, pra compartilhar. É importante que esse espaço seja aberto pra que a gente possa ser vulnerável e ir contribuindo umas com as outras. A gente vai ter momentos desafiadores, momentos alegres. Vamos crescer juntas e celebrar a vida juntas também. Porque muitas vezes a gente esquece de fazer isso. Total, né? E hoje são 3.500 alunas? 3.500. Você tem um grupo com as meninas? E vocês têm esses meetings mensais? O que acontece? Tem cursos e mentorias diferentes, né? São 3.500 no total. Perfeito. Mas eu sou uma pessoa de relacionamento, Dani. Então, assim, qual é o meu diferencial? Eu sei lá, acho que só tem um. Talvez seja só esse. O resto, todo mundo deve fazer tudo infinitamente melhor do que eu. Mas eu prezo muito por relacionamento. Então, uma coisa que eu faço questão de trazer pra tudo que eu me envolvo, é esse ambiente e esse relacionamento que impulsiona. Então, eu prezo muito pela comunidade. Então, como a gente tem alunas no mundo inteiro, além de ter a comunidade geral do Super Self, a gente tem várias comunidades locais, divididas por países. E os países que têm mais alunas, a gente divide por estados, inclusive. E aí, cada lugar tem as suas embaixadoras, que são alunas que já se formaram no Super Self e que ajudam a balizar e permanecer essa comunidade viva, tá? E eu prezo muito em eu também saber e estar perto das alunas, né? Então, à medida que a gente vai crescendo, chega uma hora que eu não consigo mais estar tão próxima como eu gostaria. Então, eu conto com as embaixadoras pra me ajudarem, porque eu faço questão de estar perto e saber, inclusive usar as experiências delas pra trazer mais coisas novas e de valor, né? Pra não se acomodar com o que a gente já está falando. Então, a gente organiza vários eventos pelo mundo, né? Muitas vezes são só meetups, sei lá, tomar café da manhã juntas, fazer um almoço juntas. Esse ano eu fiz a festa de um ano do Super Selfie que a gente fez aqui em Sydney. Foi incrível. Então, proporcionar esse ambiente, esses encontros com pessoas like-minded, né? Que pensam com você, que estão nesse mesmo momento que você. E assim surgem parcerias, sociedades, amizades, né? Vários contatos. Eu acho que essa é a parte mais legal, né? Eu acho que a gente não nasceu pra viver sozinho. A gente quer relacionamento, a gente quer pessoas que a gente se identifique. Isso renova nossas esperanças, nossas forças. Sim, que demais. Então, a gente divide em várias comunidades, assim mesmo. E a maioria aqui da Austrália? Não, não é. É uma média de 30% das nossas alunas, deixa uns 25, 30% tá na Austrália. Aí a gente tem mais ou menos uns 20, 30% tá países da Europa, África, Estados Unidos. E aí o resto do Brasil. Que demais. Então, já tá. Cada vez vai dividindo mais, cada vez vai espalhando mais. E você pensa, você tem essa ambição de fazer um curso presencial, talvez? Ou esses meetups presenciais lá no Brasil, na Europa? E convocar essas meninas na África também? Sim. Nossa, com certeza. Esse é um dos meus maiores sonhos, né? É porque o Supercell nasceu na pandemia, né? Quando começou o lockdown, a gente tinha acabado de abrir a primeira turma. Ah, é? E todo mundo entrou no lockdown. Então, os dois anos de Supercell foi basicamente em pandemia. Entendi. E a gente não conseguia fazer isso. Eu consegui fazer um pouco aqui em Cid, nesses momentos que aliviava o nosso lockdown. Então, a gente fez alguns encontros de Natal, café da manhã, piquenique e tal. Agora, eu fui para o Brasil, no final do ano, a gente fez um encontro em São Paulo, né? Com as alunas do Brasil. Várias vieram de outros lugares para ir nesse encontro. Aí, a gente teve a festa do Supercell. E agora que isso está começando a voltar, né? Então, ainda estou sentindo como vão ser as coisas. Mas o meu plano é viajar, fazer vários encontros em vários países, colocar essa mulherada perto, né? E não ficar tudo tão dependente de mim. Eu quero que, independente de eu estar lá ou não, que isso permaneça. Então, a minha ideia é, o que a gente estiver fazendo aqui, ou o que estiver fazendo onde quer que eu esteja, a gente consegue replicar localmente nesses outros lugares. E essas embaixadoras me ajudam lá. Galera, vamos, ó, essa semana vamos organizar o nosso café da manhã também. Essa semana vamos a gente organizar esse nosso evento aqui também. E aí, trazendo essas mulheres mais para perto. Que legal. E além do Supercell, você tem o Pletora também, né? Tem, tem o Pletora. Qual que é a diferença? O Pletora, ele é um mastermind de business, né? Onde eu ajudo... Ah, que é o que você tinha comentado, né? Isso, que eu ajudo as mulheres a começarem seus negócios no digital. Eu abro vagas bem esporadicamente. Ano passado eu não abri nenhuma turma. Esse ano eu abri uma. Não sei se vou abrir mais, porque já tem tanta coisa no meu prato. Então, assim, eu preciso focar, senão eu não tenho vida. Mas o Pletora é esse projeto que eu tenho um carinho muito grande. Ele também veio de forma despretensiosa. Porque, é engraçado, ele foi um resquício do Supercell. Porque muitas alunas começaram a desenvolver tudo isso de si mesmas. E muitas quiseram empreender. Chegou a hora, tô pronta pra começar o negócio que eu sempre quis. Chegou a hora de eu começar o meu negócio digital. Começar a levar minha profissão, meu negócio, enfim, pro digital. E começaram a me impedir muito. E aí eu comecei com uma primeira turma piloto. Ensinando tudo que eu tive o privilégio de aprender. Construindo o negócio no digital. E aí foi... Foi indo. E aí eu abri quatro turmas. E aí depois eu tirei um ano. Ano passado eu não abri nenhuma. E agora abri a quinta turma do Pletora, que é agora esse ano. Bacana. Então aí o negócio ali, a gente só fala de negócio. Só negócio, só business, só business, né? Fê, hoje com essa facilidade de adquirir cursos, você vê pessoas entrando no seu curso que não se dedica, assim, ou compra por comprar e chega no final e fala assim, ah, acho que não valeu a pena. E por não acompanhar, às vezes solta de tempo, enfim. Diversos motivos. Isso acontece também? Com certeza. É aquilo. A gente tá lidando com os seres humanos. Assim como eu, já comprei vários cursos, super empolgada. Comecei, larguei o meu caminho, não fui até o fim. Não chega pra mim tanto a questão de não valeu a pena. Geralmente a pessoa fala, ah, eu não consegui me dedicar, né? Eu não fiz como eu gostaria. Isso é uma coisa que eu já, inclusive, no começo eu sofria por isso. Porque eu queria que todo mundo... A gente tem que entender o tempo de cada pessoa. E hoje isso pra mim é muito claro. Eu sempre falo, eu ajudo quem quer ser ajudado, quem tá pronto. Eu vou me colocar à disposição, eu coloco todo o meu time à disposição. Eu desenvolvo toda uma plataforma que facilita, independente do momento em que a pessoa estiver. É na Hotmart, mas a gente cria todo esse relacionamento fora. Então a gente tem tutoras que mandam e-mails semanais pras alunas mensalmente. A gente tá sempre acompanhando. A pessoa nunca acessou. A gente manda e-mail. Tudo bem, não sei o que. Então lembra, tô aqui pra você. Só pra lembrar. A gente tá aqui pra você. Quando for a sua hora de começar, não importa. Sabe, eu gosto inclusive de trazer a sua própria leveza. Talvez você comprou empolgada, levou um tempo, porque aconteceu uma Ribeira Volta na sua vida. E aí faz seis meses que você comprou, você não abriu. Volta agora. Tô de braços abertos pra te receber. Então que nem agora, a gente tá começando uma turma nova, mas nenhuma aluna que tá no Supercell deixa de receber as coisas. Todo mundo que já tá, continua ganhando tudo que as novas ganham. Então eu sempre faço isso. Amor, sempre a gente vai entregar mais do que o combinado. Se você entrou, era pra ter uma aula por mês. E aí depois eu comecei a dar duas e mais áudio todo dia, tudo que vier de novo você vai ganhar também. Então eu faço isso. Eu não separo as turmas, eu inclusive vou trazendo todas juntas. Muitas vezes a gente só precisa de um renovo. Então tem várias alunas que a largaram lá e agora estão empolgadas que tá começando uma nova turma e elas vão entrar empolgadas de volta e recomeçar aquele momento. Agora sim, isso acontece. Várias pessoas vão começar, nunca vão abrir. Não vai mudar nada na vida delas e não cabe a mim controlar isso. Agora, o que elas precisarem de mim, eu tô ali. Qualquer pessoa que quiser de verdade, amor, só vem que aí elas sabem que vem cá, que eu não te deixo desviar, não. Mas a gente tem que respeitar o tempo de cada pessoa. E cada pessoa tem o seu. Não tem como. Tem pessoas que vem super pronta, vai fazer tudo em duas semanas, tá empolgadíssima, mudou tudo. E já quer ver tudo num dia só. É devagar. E tá tudo bem. E como é que você, porque eu também me vejo sendo essa pessoa que às vezes compra, empolgadão, assim, meu Deus. E paro. Você comentou que era assim. Como é que você mudou? Questão financeira também, né? Porque não é de graça. Vou falar algumas coisas. Primeira, que eu acredito é those who pay, pay attention. Então por isso que hoje eu até sou bem desencanada com coisas que são de graça, porque eu sei que tudo que muitas vezes é de graça, eu não vou dar atenção, eu não vou dar valor. Perfeito. Por mais, não importa se vale ou se não vale. É o valor que nós damos por ter que investir, ter que sacrificar alguma coisa, tomar essa decisão e escolha. A segunda coisa, Dani, isso foi assim, é muito mais claro hoje pra mim, me ajuda demais. Eu sempre falo a diferença em estar interessado e estar comprometido. A gente geralmente tá interessado em 500 milhões de coisas. A gente tá interessado em ser mais saudável, em ter um relacionamento feliz, em fazer novos amigos, em ter mais tempo livre, em ler um livro por semana. A gente tá interessado em várias coisas. Sim. Mas comprometido, a gente não tem como estar comprometido com todas essas áreas. E é aqui que muda. Então eu sempre penso assim, nesse momento da minha vida, quais são as três coisas que eu tô realmente comprometida, que assim, são prioridades pra mim. E essas coisas, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Se eu precisar investir, se eu tiver que abrir mão de outras coisas, se eu tiver que fazer outras escolhas, eu faço tudo que está ao meu alcance, eu faço tudo que for preciso. Tudo possível, aham. O que eu tô interessada, eu vou continuar fazendo. Mas eu vou fazer o que for conveniente. Se chegar um momento que cruzar o caminho com o que eu tô comprometida, o que eu tô comprometida vai prevalecer. Perfeito. Então hoje, eu faço isso, inclusive, com os cursos. Eu entendo a fase que eu tô. Tem vários cursos que eu comprei, que eu tô morrendo de vontade de fazer. Mas eles não são prioridade. Quando eu começo a fazer, eu nem consigo me concentrar, porque a minha prioridade devia estar fazendo aquela outra coisa, que pra mim é a minha prioridade. Então eu vou renegociando. Então eu faço alguns tempos. Então, beleza. Agora, sei lá, eu quero cuidar mais de investimentos, finanças, vou investir nisso. Então, eu sei que esse curso leva X tempos, então eu vou fazer isso. Eu sei que aquele meu outro tem mais um tempo. Quando acabar ele, eu sei que aqui vai estar um pouco mais estabilizado. Aí eu começo. Entendi. E tem mais que eu nunca abri também. E aí tá tudo bem. Eu comprei empolgada, não fiz. Mas hoje me ajuda muito mais pensar dessa forma. Tô super comprometida com isso agora. Tô interessada em quanto isso vai tomar do meu tempo. Vale a pena agora? Tem várias coisas que eu quero, que eu sei que eu vou fazer ainda. Mas vou fazer logo, logo mais. E tem coisas que não dá. Eu sei que pra todo o resto que eu quero, depende de eu desenvolver isso. Então eu vou precisar me comprometer agora, fazer um tempo, me ajustar, investir nisso. E eu já sei que... É engraçado que a gente se conhece, né? Eu preciso estar envolvida. Eu sei que eu me comprometo quando eu tô com pessoas. Eu, comigo sozinha, vou me boicotar. Fato. Então, eu geralmente vou, já que eu vou investir, como que eu tô mais perto do mentor? Aí exige investir mais. Claro, se eu tiver condições. Sim. Tá, talvez ele tenha esse curso gravado e ele tenha uma mentoria que é com ele. Fazer a mentoria. Eu tenho horário pra estar lá, eu tenho que aparecer, eu vou ter que fazer o que ele pedir, eu vou ter que aparecer no próximo encontro e talvez eu vou ter um desafio que eu vou ter que ter feito. Entendi. Né? Aí eu sei que eu funciono melhor e não me boicoto. Se eu tô comprometida, eu já vou pro mais difícil ali. Claro, se eu puder. Faz sentido, faz sentido. Então eu sei que isso me impede de me boicotar no meio do caminho. Porque daí eu vou honrar a palavra que eu dei pro outro. A que eu dou pra mim, eu boicoto fácil. Você tem algumas mentorias que você recomenda? Ou cursos que você fez e foram fundamentais pra essa mudança, sua transformação? Depende, depende, Dani. Depende de cada pessoa, né? Eu fiz tantos. Eu fiz tantos em áreas diferentes. Entendi. Sabe que era aquilo. Eu ia vendo cada momento que eu precisava desenvolver. Naquele momento, né? Então, assim, tem vários, sei lá, mentores e cursos que eu recomendo. Mas eu sempre sou cuidadosa na hora de falar. Depende muito da fase que a pessoa tá e da prioridade que ela tem. Porque às vezes ela vai pegar e vai abrir tudo que ela tá fazendo, porque ela vai fazer aquele, sendo que não necessariamente era pra ela. Uma coisa que eu já aprendi muito é que tem vários que não necessariamente a própria mentoria foi o que eu esperava, mas aquele ambiente me abriu portas. Mas aquele desafio fez eu ir além. Aquilo lá me trouxe uma chavezinha que compensou todo aquele investimento, sabe? Então, é como eu olho hoje, inclusive, pros riscos. Pros riscos, pras perdas. Eu levo numa boa. Levo numa boa porque eu sei que sempre me leva além. Talvez não da forma como eu imaginava. Talvez, às vezes, eu tive prejuízo. Talvez não for aí melhor. Mas aquilo me trouxe um novo nível de conhecimento. Aquilo me trouxe uma nova perspectiva, uma nova visão. Ano passado eu fiz uma... Era um mastermind, uma mentoria, assim, que era um altíssimo investimento. E aquilo me colocaria no meio de pessoas que eu mega admirava. Tipo, eu nem acreditava que eu tava lá. O que eu aprendi por estar naquele ambiente, observando aquelas pessoas, entendendo como eu me comportava ali, como elas viam as coisas, inclusive fez eu me valorizar muito mais. Então, o que eu mais aprendi na experiência não foi nem necessariamente o que eu aprendi de aula dada lá. Mas foi principalmente a maturidade que eu adquiri por ter que me colocar naquele ambiente. Então, assim, tem coisas... Então, eu gosto de me colocar em lugares que me desafiam. E o ambiente faz a diferença, né? Faz. Totalmente. Você tem acesso a coisas que talvez você nunca vai ter na vida. E aquilo te mostra novas possibilidades. Então, essa pra mim é uma coisa muito importante, é me colocar em ambientes que vão me fazer ver coisas que não fazem parte da minha vida hoje. Eu quero conhecer isso, que não é familiar, esse novo aí, porque isso me faz continuar querendo ir um pouquinho mais além, né? Que legal. Em determinadas áreas. Porque aí você sai do que você tá acostumado, né? Ver coisas que aprende com pessoas que... É muito engraçado. O valor que fala, que as pessoas tão falando, sei lá, mil dólares é muito caro. Lá eles tão falando, nossa, cem mil dólares. Aí você tá... Eita. Gostei. Entende? Eu quero chegar assim, o que essa pessoa faz? Como que ela vive? O que você quer alcançar? Como que ela chegou até ali? E ali começa a me mostrar novas possibilidades. Porque eu quero aprender a ter... Eu quero que aquele tipo de mentalidade talvez faça parte da minha realidade em breve. Então, como que essa pessoa pensa? Como que elas chegaram lá? Que decisões elas tomaram? Que risco assumiram? Então, eu gosto disso, que nos abre pra essas novas possibilidades, assim, da vida. Que legal. Você tem objetivos de longo prazo em relação à sua carreira? Ou de curto prazo também? Eu tenho. Eu tenho alguns, assim... Eu me considero bastante... Eu tenho um espírito mais empreendedor. Eu gosto de criar coisas novas, inventar novos projetos. Eu sinto que hoje, né? O trabalho que eu faço, ele me dá essa liberdade. Se amanhã eu quiser criar um projeto novo, eu posso criar, implementar, testar, tal. Então, me dá essa liberdade. Eu amo isso. Eu quero começar a me envolver em novos projetos empreendedores, né? Empresariais. Então, eu quero começar agora. Eu tô reorganizando meu tempo pra começar a abrir novas portas. Me colocar em novos ambientes. Eu sinto que agora eu consegui estruturar isso aqui um pouquinho. Ainda tem várias coisas pra serem estruturadas. Mas eu sinto que eu já posso começar a me abrir um pouquinho mais pro novo. Eu tô com um desejo muito grande de fazer uma mudança, como eu comentei, né? Faz quatro anos e pouco que eu trabalho de casa. E eu sou uma pessoa de pessoas. Eu preciso do ambiente. Eu preciso estar no lugar. Então, assim, isso pra mim já me saturou. Eu não me inspiro mais estando ali, sabe? Eu quero um ambiente onde eu possa receber as pessoas e onde eu possa criar mais desses projetos. Então, tá com certeza nos meus próximos projetos. Já investir nesse novo escritório, né? Começar a criar novos projetos desse escritório. Que aí, sabe, abrir várias oportunidades pras pessoas, se Deus quiser. Mas eu sinto começar a abrir para o novo, né? Eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa por muito tempo. Ou que aquilo seja só, seja tudo da minha vida. Eu gostaria que eu cheguei a trabalhar home office aqui. Mas eu preferi, no meu caso. Mas era muito preguiçoso, assim, sabe? Eu só colocava a parte de cima, assim. Quando tinha reunião, se não, era só cueca mesmo. Sim. Aí o pessoal, às vezes, nem ligava a câmera e ficava muito acomodado. E essa conexão com as pessoas é importante, né? Você, todo dia, você tem live com as pessoas todo dia, basicamente? Ou esse Zoom? Eu não tenho live todo dia e nem Zoom. Mas eu tenho toda a minha equipe que fica no Brasil. Então, a gente tem bastante reunião da empresa. E tem alguns dias da semana que eu faço atendimento de alunas. E eu também faço produção de conteúdo para o YouTube, né? Então, eu faço duas aulas ao vivo por semana. Aí eu também tenho as aulas do Super Self. Tava com as mentorias do Pletora. Então, alguns dias eu tinha, né? Mas é essa dinâmica. Tem que estar constantemente estudando, reimplementando novas coisas para que o negócio possa crescer. É uma organização absurda, né? É, tem todo um por trás. Que é quando a gente está offline. É o que eu falo. Na verdade, é quase mais trabalho... Que é o mais importante. ...do que está no online, né? Às vezes, as pessoas acham que eu trabalho é só aquele... Aquela hora que você está on. É, exatamente. Então, tem todo esse por trás. Mas, assim... Como tudo na vida tem seus prós e contas. O que eu sinto de trabalhar de casa é que... A casa já não é mais meu lugar de descanso. Eu estou em casa, é muito fácil eu voltar a trabalhar. Consegue mudar a chavinha, né? Toda hora pensando... Ai, lembrei de tal coisa. É muito fácil eu ir para o escritório e começar a fazer. É. E... Quando eu estou trabalhando, é muito fácil eu me distrair também. E querer ficar um pouco mais preguiçosa, né? Eu sinto que não muda o ambiente. Eu sinto que a gente é inspirado quando a gente está andando na rua. Ver uma pessoa, sai, tomar um café, sai, não sei o quê. Aí você conversa com uma pessoa. Sinto que tantos problemas ou tantas soluções surgem... Por a gente trocar uma ideia rápida ali. Falar, o que você acha disso? O que eu não sei o quê? Aconteceu tal coisa. Você sai, esperece... Agora, sozinha, lá... Eu cansei da minha companhia. Cansou. Eu quero mudar. Eu quero ter um lugar para ir. É muito fácil você pegar a coco e começar a brincar com ela. E eu quero ter um lugar para voltar. É, eu geralmente caio no workaholic. Aí eu fico trabalhando demais, não paro nunca. Obviamente, trabalho cheio de procrastinação e distração no meio, né? Mas é aquilo. Eu estou sentindo falta de ter um lugar para ir. Eu quero sair. Eu não quero estar lá todo dia e bater cartão no escritório. Sim, eu entendi. Mas eu tenho essa flexibilidade e eu quero ter um lugar para voltar. Eu quero que a casa volte a ser casa. Sim, que bacana. Então, essa é uma fase que eu estou nesse momento. Agora vamos ver. Estou trabalhando para realizar isso aí. Quero visitar o escritório quando abrir. Pode deixar, Dani. O convite já está feito. Se Deus quiser, em breve a gente vai estar lá fazendo uma festa de inauguração, chamar vocês. Obrigado. Pode deixar. Você já está dentro, já está na lista, VIP. Obrigado, Fê. Eu adorei a nossa conversa. Você gostou? Amei. Sério. Eu falei muito, né? Você percebeu que mudou? Não, mas ainda bem. Ainda bem. Mudou. Estava ensolarado. Vamos ver. Você veio de carro? Todas as estações. Não, eu moro aqui do lado. Ah, você veio de Edcliffe, né? Edcliffe. Aham. E aqui eu chego em um minuto e estou em casa de volta. Não, que bom. Então, porque eu não quero que você se mole. Obrigado por ter vindo, Fê. Eu aprendi muito, por isso que eu só falei pouco. Porque eu estava prestando atenção. Pô, e eu não perguntei nada para você. A gente vai começar o próximo podcast, agora eu e o entrevistado o Dani. A parte 2. E a gente sempre termina com uma pergunta que é assim. O que a Austrália representa para você em uma palavra? E aí eu peço para você colocar a data de hoje, a palavra e o seu nome. Nossa, gente, que incrível. Aí pode ser tanto com a prata aqui na parte azul quanto a preta. Tá, eu falo a palavra, eu escrevo, qual que eu faço? Pode falar a palavra e explicar o motivo. Aí quando você for escrever eu dou uns avisos finais. Aí é difícil escolher uma palavra, né? Eu acho que eu talvez colocaria, eu ia falar liberdade, né? Mas eu acho que eu ia falar, pensando que eu acho que seria descoberta. Descoberta. Eu sinto que eu me descobri aqui, assim, sabe? Eu continuo me descobrindo a cada dia. Todo dia. Mas é sim, difícil escolher uma palavra, né? Vou colocar descoberta então. Vi que tem uma liberdade aqui. Falei, deixa eu colocar, vamos colocar uma outra. Ah, pode ir repetindo, mas... Gostei, tem várias superação, adorei. Tem experiência. Nossa, que incrível. Evolução, desafio. É isso, vou colocar descoberta então. Pode colocar. Show. E galera, espero que vocês tenham curtido o episódio. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é Equalizando. Também participem do grupo Brasileiros Incid em 2022. Nos sigam no Instagram, que é Brasileiros Incid. Sigam a Fê Gasal, Fê... Pegue aí. Fernanda Gasal Oficial. Ela também tem um podcast, você coloca Fernanda Gasal, vocês vão encontrar lá no Spotify. E o canal do YouTube também, que é Fernanda Gasal, né? Isso mesmo, muito bem. Excelente. Tudo Fê Gasal, gente. Tudo Fê Gasal. E o conteúdo é incrível. Muito obrigada. Muito enriquecedor e às vezes algo que a gente precisa ouvir. Dani, queria te agradecer profundamente por esse convite, sabia? Foi tão legal estar aqui com você. A gente não se conhecia. Pra mim foi uma grande alegria. Eu me sinto muito privilegiada, sabe? Muito mesmo. É muito especial, né? Você ser convidada pra vir, compartilhar. E assim, eu espero que tenha trazido alguma coisa que possa ter sido especial pra alguém. Mas eu me sinto muito feliz, muito honrada pelo convite. Foi uma alegria estar aqui com você. Obrigada por tantas perguntas. Foi engraçado que eu fui me descobrindo também através da nossa conversa. Então, obrigada. Sucesso. Conta comigo também pra o que você precisar. Obrigado, Fê. Obrigado. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. E você tá indo em vários podcasts também. Então, o conteúdo que você compartilha, a história que você tem pra contar é muito interessante. E que ajuda, né? Por isso que você tem tantas alunas. E com certeza muitas mais virão pela frente. Esse podcast vai sair no domingo. Então, as inscrições do Supercell estarão fechadas. Mas hoje eu já dou uma divulgada lá no Instagram. Obrigada. É até quinta. Quinta é amanhã, né? É amanhã. Ah, então até amanhã. Então, eu dou uma divulgada lá no Instagram. Show. Para as meninas. Fechou? Muito obrigada. Obrigada a você, Fê. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado por você vir. Tchau, tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.